Relativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Desejo boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos suspender por alguns minutos para organizar os trabalhos. E aí, Claudinha, está boa? E aí, Adriana? E votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares, convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, promovidos por esta Casa, que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de voto. Esta audiência tem a finalidade de debater o projeto de lei número 3.795 de 2022, de autoria minha, deputada estadual Ana Paula Siqueira, que institui o Dia Estadual de Conscientização sobre o Climatério e a Menopausa. Quero convidar agora, para tomar assento conosco à mesa, os seguintes convidados e convidadas. Convido a senhora Adriana Ferreira, fundadora da Associação de Mulheres no Climatério e Menopausa, Associação Menopausa Feliz. Convido também, Dr. Walter Passi, titular da Academia Mineira de Medicina, professor doutor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Convido também a autora do livro Entrando no Clima, um guia completo sobre o Climatério e Menopausa, a querida psicóloga clínica Simone da Silva Sena. Quero convidar também a tomar assento conosco à mesa, nossa querida vereadora do município de Matosinhos, também procuradora de Junta da Mulher, Jane Rosa dos Santos Almeida. Registramos aqui a presença da minha colega de partido do Estado de São Paulo, porta-voz da Rede Sustentabilidade de São Paulo, Maria Isabel Lopes da Cunha Soares, e aqui nós podemos chamá-la de Bezinha, como ela é conhecida lá no Estado de São Paulo. E agradecer, Bezinha, pela presença aqui, pela presença do Partido Rei de Sustentabilidade nessa causa tão importante, tão cara para todos nós, principalmente você que tem uma atuação forte junto ao elo Mulheres do nosso partido, fomentando o debate, as políticas públicas, nosso potencial de fiscalização e, sobretudo, trabalhando para que tenhamos cada vez mais mulheres na política. Então, seja muito bem-vindo aqui às nossas Minas Gerais. Quero também registrar e agradecer a presença da doutora Raniele Calmon, nutricionista. Cadê, Raniele? Tem ela? Ah, verdade, estou procurando, cadê ela? E, Raniele, convidar também para você tomar assento aqui conosco com a mesa, aproveitando, já vou te pedir para você dar uma palinha aí sobre as implicações também da menopausa nessa parte nutricional, que eu sei que a gente vai ficando meio gordinha com essa questão aí. Vocês estão achando que eu estou engordando, não é, gente? Eu estou achando que é outra coisa. Não é, Adriana? Não é gravidez não, gente. Bom, vamos socorrer aí a Simone. Então, nossa mesa está composta. Nós vamos aqui, no decorrer da nossa audiência, registrando a gente, a presença de todo mundo que está aqui. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Queria aqui informar que essa nossa audiência, ela pode ser acompanhada pelos canais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no site, é só entrar lá na agenda do dia, às 14 horas, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e aí acessa a nossa reunião. Então, se vocês quiserem mandar o WhatsApp para o pessoal informando, fique à vontade, porque o nosso conteúdo aqui, considero um conteúdo extremamente importante. E aí, também queria registrar aqui. A mesa vai fazer algumas intervenções, vão trazer para a gente informações sobre o assunto, e depois nós vamos abrir para as pessoas que quiserem participar. Então, quem quiser participar da audiência, fazer alguma fala, alguma contribuição, se inscreva aqui com a nossa equipe e vai fazer, depois da mesa, o pronunciamento. Vamos só suspender aqui por alguns minutos para a gente organizar aqui a água aqui. Só um minutinho, gente. Desse assunto, menopausa, climatério, era alguma coisa assim, meio tabu. A gente não tratava disso claramente com as nossas mulheres, a gente não discutia esse assunto. Quem dirá discutir isso no ambiente político, numa casa legislativa, como a Assembleia Legislativa de Minas Gerais? E, para mim, esta é uma das grandes diferenças que existem quando nós temos mulheres participando da política, porque a gente traz para o debate aquilo que afeta a vida da maioria da nossa população. Nós, mulheres, somos 52% da população. É inadmissível que questões que impactam a nossa vida, que têm a ver com saúde, com políticas públicas de saúde, de qualidade de vida, que não sejam devidamente debatidas, sobretudo por nós. Então, eu acho que aqui, Adriana, é um exemplo muito claro da diferença que faz ter mulheres atuando na política institucional, nos espaços de decisão nos parlamentos. A relevância dessa audiência, para debater o projeto de lei 3.795 de 2022, que institui o dia estadual da conscientização sobre que matéria e menopausa ser comemorada anualmente no dia 18 de outubro. Esta é a data que nós estamos propondo para o Estado de Minas Gerais, para demarcar no calendário do nosso Estado o dia estadual da conscientização. A lei, ela destaca a necessidade da realização de campanhas educativas, de divulgação sobre a importância da assistência e do amparo à saúde física e mental das mulheres durante o climatério e a menopausa. E também trata sobre a urgência de avançar em políticas públicas para as mulheres nesse período, repercutindo em saúde integral, bem-estar, físico, emocional, mental e social. Nós, mulheres, vivemos esse período de forma única, devido às diversas experiências e histórias de vida, apresentando diferentes sintomas, tanto físicos como psicológicos. Mas, ao longo dos debates que já realizamos aqui na Assembleia, nesta comissão, e também estudando os temas, lendo o livro da Simone e dialogando com outras pessoas, nós percebemos que existe uma falta de orientação à nossa população. e é presente em parte significativa das mulheres. Então, imagina, algo que impacta sobre a nossa vida, se quer nós discutimos isso. E eu fiquei muito preocupada quando a gente conheceu a Adriana, quando nós conversamos sobre a Associação Menopausa Feliz, quando a gente começou a aprofundar um pouco mais no debate dessa pauta, o quanto que isso é impactante para todos nós. O último censo que nós estudamos, ele mostra uma escalada do número de pessoas com 65 anos ou mais de idade. Ele mostra que esse número percentual, ele cresceu 57,4% nos últimos 12 anos. Olha como que o envelhecimento vai impactando e a menopausa climatéria também tem a ver com o envelhecimento. Não apenas, a Adriana vai falar do impacto em mulheres com menos idade, mas majoritariamente mulheres com mais idade. E segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2030, olha gente, 2030 daqui a seis anos, até 2030, seremos 1 milhão e 200 mil mulheres no mundo em menopausa. Só no Brasil, nós teremos mais de 50 milhões de mulheres. Até 2050, metade da população feminina do planeta estará na menopausa. Esse é um dado que nos chama muita atenção e diz da urgência. Política pública não é algo que a gente pensa hoje, cria hoje e vai ser implementado amanhã. Gasta tempo para implementar. Então, o que a gente está fazendo aqui já é uma ação, inclusive, preventiva, para garantir que quando a maioria de nós aqui, daqui a seis anos, já estivermos nessa fase, que a gente tenha um atendimento melhor em toda a rede de saúde, especialmente na rede de saúde do Estado de Minas Gerais. Eu tenho aqui mais alguns dados, mas eu vou deixar para que os nossos participantes possam falar. Mas é sobre tudo isso. É sobre qualidade de vida, é sobre garantir as condições para o trabalho, é sobre garantir uma melhor convivência social, porque vocês vão perceber aqui no decorrer da nossa conversa que a questão da menopausa do climatério impacta muito na vida das nossas mulheres. Além, gente, do projeto 3.795, que nós vamos discutir aqui agora, para que a gente possa fazer essa manifestação de apoio ao dia 18 de outubro, nós também temos um projeto que está tramitando aqui na casa, é o projeto 3.597 de 2022, que institui o Programa Mineiro de Atenção à Saúde no Climatério. Esse projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, ele está tramitando nas comissões temáticas, e eu estou trabalhando para que, ainda neste ano de 2024, nós possamos ter esses dois projetos aprovados aqui na casa. essa é uma das entregas que o nosso mandato vai fazer para o Estado de Minas Gerais em atenção à qualidade de vida e à saúde das nossas mulheres. Então, Adriana, nós temos um desafio. Nós estamos fazendo aqui essa audiência que é importantíssima para fundamentar o dia 18 de outubro, mas nós queremos também, depois, dialogar com os outros colegas deputados, com as outras colegas deputadas, para que a gente aprove esses projetos, que eles se tornem lei no nosso Estado, e que, daqui a um curto espaço de tempo, a gente consiga ter essa política pública rodando para atender com mais qualidade, com mais cuidado e com mais prioridade as nossas mulheres. Eu quero aqui convidar agora para a sua contribuição o doutor Walter, Walter Passi. Ele é titular da Academia Mineira de Medicina, professor doutor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, coordenador geral e docente da pós-graduação de cirurgias ginecológicas minimamente invasivas, presidente do PHD Pace Hospital de Minas Gerais. Eu quero muito agradecer, doutor Walter, a sua presença aqui conosco hoje. Fique à vontade. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado, Adriana, pelo convite. Prazer estar aqui na mesa com todas, uma satisfação enorme de ter todas vocês aqui. Eu gostaria de começar a minha fala dizendo para vocês que, se algum dia na minha vida eu tivesse que fazer a escolha de uma palavra na minha vida, essa palavra, a mais principal, seria mulher. Vou dizer por quê. Primeiro, porque eu só tenho mãe há muitos anos. E essa mãe foi presidente do Conselho Nacional das Mulheres. Lutou a vida inteira pelo direito de vocês, mulheres. Foi uma grande bandeira. E no Conselho Estadual da Mulher, ela foi durante 25 ou 30 anos presidente desse conselho. Então, é um assunto que, para mim, é muito rico, me é muito importante. Como é a sua mãe? Maria de Lourdes, Prata Pace. Muito bem. Além disso, eu falei que a palavra escolhida é mulher, porque eu, como disse, só tenho mãe, infelizmente perdi meu pai há muitos anos, só tenho irmãs, duas, só tenho filhas, quatro, só tenho sobrinhas, nove, e sou ginecologista e trabalho o dia inteiro com vocês, mulheres. Então, vocês me são muito preciosos. Inclusive, é um dos motivos de eu ter escolhido a minha profissão e a minha especialidade como médico das mulheres. É uma alegria muito grande. Falar de menopausa, minha gente, é uma coisa de uma relevância tão grande, daí a minha grande saudação a você, Ana, e você, Adriana, porque é um assunto extremamente relevante. E, para falar sobre esse assunto, a gente tem que realmente recorrer a números, como você colocou, de forma tão expressiva. E a gente tem que lembrar algumas coisas que, toda vez que eu estou fazendo uma palestra sobre o assunto, eu gosto muito de passar um pouquinho pelo passado e o porquê da importância do climatério e da menopausa na vida de uma mulher. Vou lembrar a todos que, em termos de expectativa de vida, na década de Jesus Cristo, a expectativa de vida era de 30 e poucos anos. Passou-se 1.900 anos, na virada do século XIX para o século XX, essa expectativa de vida saiu de 30, 35 anos, e foi para 45, 50 anos. Vejam bem. Ela aumentou muito pouco em 1.900 anos. De 1.900 até os anos de hoje, a expectativa de vida, que era lá no começo do século XX, de 55 anos, passou para 90, 95 anos de vida. É quase o dobro. Então, vejam bem que a grande maior parte da vida de uma mulher ocorre depois da menopausa. E uma série de fenômenos ocorrem. Mas pergunta-se por que era só isso e agora nós estamos vivendo mais? Porque desenvolveu a medicina, surgiram uma série de avanços que permitiram que nós avançássemos com relação a essa expectativa de vida. Mas não adianta viver e não viver bem. E a questão de viver bem está correlacionada a uma série de ações extremamente necessárias que essa qualidade de vida esteja presente e não apenas se viva, se tenha realmente condições dessa mulher viver melhor. Eu abordo muito o tema de hormônios em mulheres, muito, é uma coisa muito marcante na minha trajetória profissional. E eu gosto de lembrar um fato que nem sempre todos sabem, a menopausa, por definição, é a última menstruação na vida da mulher. Não é um período, é a última, é uma data. E essa menopausa, ela corresponde a um momento em que ocorre o que nós chamamos na medicina de falência ovariana. O termo é falência. É muito fácil a gente fazer uma ligação entre falência e o que ocorre do ponto de vista de hormônios nessa mulher. O ovário é a principal fábrica de hormônios, esteroides, reprodutivos, desta mulher. Quando ele fale, existe, naturalmente, um fenômeno de carência abrupta. E é muito comum todas vocês e todos vocês escutarem que hormônios fazem mal. O hormônio não faz mal a ninguém. Hormônios são substâncias naturais do nosso corpo. O que faz mal em hormônio não é hormônio. O que faz mal em hormônio é o excesso ou a carência de hormônios. Vou dar exemplos através de hormônios muito conhecidos. Exemplo. Insulina é hormônio. Se você tiver muita insulina no seu corpo, você vai ter hipoglicemia. Traz uma série de sintomas. Você tem que corrigir e abaixar. Se você tiver pouca insulina ou pouca produção de insulina, você terá diabetes. E eu tenho que te dar. Então, de fato, o que faz mal não são hormônios. O que faz mal é o desequilíbrio. Ou seja, para mais, ou seja, para menos. Em qualquer hormônio que nós estejamos falando no nosso corpo. Voltando um pouco atrás naquilo que eu falei, a menopausa é a falência da fábrica. O ovário fale. Então, se ele entregava uma determinada quantidade de substância, ele passa a entregar muito pouco. E, obviamente, aquilo leva a uma série de situações. Essa mulher passa a ter menos ânimo. Essa mulher passa a ter ondas de calor. Essa mulher passa a ter uma irritabilidade imensa. Essa mulher passa a dormir mal. Essa mulher tem uma tendência à depressão. E, muitas vezes, o diagnóstico não é corretamente dado. E as pessoas começam a tomar antidepressivos, que levam a uma série de dependências, que nós não podemos esquecer que antidepressivos são drogas. Leva a piora na questão do raciocínio, da capacidade de ter vontade sexual. Só de estar abordando esses itens, já dá para mostrar para todas vocês que, se medidas não forem tomadas, a qualidade de vida dessas mulheres vai ao pé. Então, ações precisam ser tomadas para que retornem a ter, de novo, uma vida que ela perde a partir do momento em que esse ovário faliu. E, ao mesmo tempo que há necessidade dos hormônios, os outros quesitos, de nutrição, das necessidades de vitaminas e elementos, é muito importante na vida dessa mulher. E, se ela passa a ter uma expectativa dobrada de vida, se nós não atuarmos nessas mulheres, se nós não dermos atenção correta a essas mulheres, é como eu disse, elas vão viver, mas vão viver muito mal. E nós todos sabemos da importância de todas vocês nas nossas vidas. Eu sempre digo que nós, homens, somos mulheres dependentes. Os homens acham que eles não são afetados, eles são imensamente afetados. Porque todos nós somos dependentes das mulheres. Aquele machismo de achar que o homem é isso, é aquilo, não. Não existe a vida de um homem sem que a mulher esteja presente na vida dele, com saúde, com disposição, com um bom sono, com tudo aquilo que ocorre pela transformação natural que ocorre na menopausa. Então, eu finalizo, mais uma vez, agradecendo imensamente pela oportunidade, dando os parabéns, porque isso realmente é uma necessidade, e ela não é uma necessidade de menor importância, muito pelo contrário, é uma necessidade que vai ao encontro daquilo que é a realidade atual que você colocou em termos de número, Ana. O contingente cada vez aumenta mais, e essas pessoas, principalmente de classes mais humildes, elas precisam ser assistidas, porque, senão, o reflexo e a consequência disso será muito grave à medida que nós formos avançando no tempo. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Walter. Eu vou fazer uma perguntinha para o doutor Walter, mas que eu vou fazer para todas as pessoas que estão aqui na mesa. Quem quiser se antecipar com ela, pode ficar à vontade. Mas, doutor Walter, nossa audiência tem também, por finalidade, subsidiar o nosso projeto, mostrando a importância de nós demarcarmos uma data no calendário mineiro para reflexão sobre. Eu queria te perguntar, o senhor considera importante a gente ter essa data cravada no nosso calendário? Eu acho extremamente importante, principalmente porque o dia 18 de outubro que está sendo sugerido é o dia do médico. Então, literalmente ligado ao dia da saúde. Então, acho a data muito feliz e acho que deveria ter, sim, que é coisa para remarcar e dar importância ainda maior ao tema. Muito obrigada, doutor Walter. Bom, vou passar agora a palavra para a Simone, Simone da Silva Sena, psicóloga clínica e autora do livro Entrando no Clima, guia completo sobre o climatério e menopausa. Agradecer, Simone, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu fiquei muito feliz, gente, de ter conhecido Simone no ano passado. A gente queria ter feito, no final do ano passado, o lançamento do livro aqui na Assembleia, mas acabou que nós entramos no período de recesso aqui da casa e aí não foi possível a gente fazer. Eu participei com ela do lançamento do livro. Um livro, inclusive, que naquela ocasião, toda a venda dele naquele momento foi revertido para o atendimento às mulheres lá do Vale do Jequitinhonha, na atuação importante da nossa querida, querida amiga delegada, doutora Kyria, que está sempre conosco aqui na comissão. Então, toda a venda foi revertida para esse atendimento. Eu quero te agradecer, Simone, também por ter aproveitado a sua história de vida, traduzido nesse livro, e ainda ter feito esforços para investir na proteção das mulheres de uma das regiões tão necessárias de atenção como o Vale do Jequitinhonha. E aproveito aqui também na sua pessoa para mandar um abraço para a Kyria, nossa querida amiga. Eu agradeço pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui para poder falar desse tema que é tão importante. E realmente veio numa hora muito... Eu acho que uma hora muito boa, porque as mulheres estão começando a tomar consciência da necessidade de se discutir esse tema, de deixar de lado os preconceitos, porque é um tema ainda com muito preconceito. As mulheres têm muita vergonha de falar, porque é associado ao envelhecer. E na nossa sociedade, o envelhecer não é bem visto. No mundo ocidental, envelhecer significa perder valor. Quando, na verdade, é o momento em que a gente tem mais experiência de vida, o momento em que a gente pode se unir para poder produzir mais. A menopausa, ela representa o fim de um ciclo reprodutivo, mas não o fim da produtividade da vida da mulher. Então, é importante a gente ter consciência disso. Eu vou passar aqui. Essa é a minha formação. Eu sou psicóloga. Trabalho com psicologia clínica há mais de 28 anos. E, só passando, é bom a gente saber a diferença entre climatério e menopausa. O climatério é o período de transição do ciclo reprodutivo para o não reprodutivo na vida da mulher e abrange por volta de 40 a 65 anos. A menopausa é um momento específico dentro do climatério que é caracterizado pela última menstruação. Normalmente, esse diagnóstico é dado 12 meses depois em que ocorreu a última menstruação. Eu vou falar dos sintomas mais frequentes, o doutor Walter já falou aqui. Na verdade, são mais de 50 sintomas já catalogados. Os principais, o que todo mundo normalmente identifica, são os fogachos, que são aqueles calorões repentinos. Pode estar frio, pode estar calor, mas vem de repente, e logo em seguida, um frio, e a mulher coloca e tira a blusa o tempo inteiro e fica num desconforto muito grande. Tem alterações no sono, mudanças no humor. A mulher tende a ficar mais irritada, mais depressiva, mais ansiosa. Ressecamento e atrofia vaginal. O ressecamento, não só na região vaginal, pode acontecer nos olhos, acontece na pele, tem uma perda de colágeno muito grande. O ganho de peso. É muito comum, na hora que começam a cair os hormônios, o ganho de peso já vem, principalmente na região abdominal. Fadiga constante, cansaço. É uma reclamação muito frequente. Nevoeiros mentais. Agora, as pessoas estão discutindo mais isso, mas antes não era tão falado. Então, os nevoeiros mentais, é quando a gente fica com uma palavra na ponta da língua e a palavra não vem. Traz um constrangimento muito grande, principalmente ambiente de trabalho. Então, é um sintoma neurológico. Cada vez mais os sintomas neurológicos estão sendo estudados. Porque a menopausa não acontece só nos ovários. Ela acontece no corpo inteiro e o cérebro é muito afetado. Palpitações seguidas de ansiedade. Dores articulares. É muito frequente, principalmente no turno da manhã, acordar com as articulações doloridas. Perda da libido afetando a vida sexual. Infecções urinárias de repetição. Zumbidos e tonturas. Esses são apenas alguns dos sintomas. A prevalência. A Organização Mundial da Saúde estima que, em 2030, teremos mais de um bilhão de mulheres no climatério menopausa no mundo. Sendo que, no Brasil, estima-se que serão mais de 50 milhões. Quais os riscos que a menopausa traz para a vida da mulher? A obesidade, diabetes, depressão, osteoporose, demências, doenças cardiovasculares, como hipertensão, infarto, AVC, dentre outros. São muitas doenças que podem vir. Então, é uma fase que exige muito cuidado. É considerada uma síndrome metabólica. Então, a gente precisa realmente cuidar. Qual é o impacto no mercado de trabalho? Segundo a consultoria americana Frost & Sullivan, globalmente, as perdas de produtividade relacionadas à menopausa podem exceder 150 bilhões de dólares ao ano. É muita coisa. Em 2030, as mulheres na fase do climatério serão 25% da força de trabalho mundial. E por que o projeto de lei 3.795 bar 2022 é tão importante? Se a gente for pensar, um terço da vida da mulher vai passar no pós-menopausa. Com o aumento da expectativa de vida, a gente vai ter muito mais a presença das mulheres nessa fase aí no mercado de trabalho. 60% dos divórcios acontecem nessa fase da menopausa. A menopausa é uma das culpadas por isso. Então, a gente precisa, é urgente discutirmos políticas públicas para dar apoio, para dar amparo para as mulheres. 70% dos brasileiros necessitam do SUS. Então, é um número extremamente significativo. As mulheres estão desassistidas. Poucas fazem a terapia de reposição hormonal, quando muitas podem ser contempladas para fazer. Não é para 100% das mulheres, mas a grande maioria poderia ser contemplada. Então, está na hora de discutirmos essas políticas públicas e fazermos as campanhas de conscientização para que a gente consiga trazer esse tema cada vez mais em discussão em todos os âmbitos, todos os lugares. seja na escola, porque uma adolescente precisa saber o que a mãe está passando no ambiente de trabalho, dentro da família, o marido precisa saber o que é que está acontecendo com essa mulher, que mudança repentina foi essa. Então, a menopausa, ela pode ser até uma pequena pausa para a mulher se reestruturar, mas nunca um ponto final. Obrigada. Simone, muito obrigada. Simone terminou de uma forma tão poética, depois de tanta dureza e de tantas reflexões que a gente vai fazendo, na reflexão. Falar sobre o climatério, sobre a menopausa, é dar essa oportunidade para as pessoas serem felizes, para as mulheres serem felizes. Quando você fala assim, adolescente saber o que a mãe passa, a maioria de nós talvez não teve condição de amparar a mãe também nesse momento, os casais, olha o percentual enorme, 60% dos divórcios nessa fase, uma relação direta com a questão desse momento do climatério. E aí, Simone, no ano de 2022, eu tive a alegria de participar do GT de Transição, que é o Grupo de Trabalho de Transição do Governo Federal. A gente estava preparando para a posse do novo governo, em 2023, e eu ocupei a representação do Estado de Minas Gerais no GT Mulheres. E tive muita oportunidade de discutir as políticas públicas de mulheres, e a gente tinha, naquele momento, a grande expectativa da recriação do Ministério da Mulher, como existe hoje. e eu te conversei, uma das minhas colegas de trabalho era a Cida Gonçalves. E nós sentamos durante muito tempo conversando, Belinha, trocando ideia com ela, nem sabia que ela ia ser a ministra. E aí nós fizemos uma reunião, não sei se tem mais algumas aqui de vocês que participaram conosco, porque aí eu falei com ela assim, falei, Cida, eu tenho um acumulado já bastante grande dos dois anos que eu atuei presidindo essa comissão, na legislatura passada. E quero trazer esse acumulado, porque a gente escutou muitas, mas muitas questões, e dentre elas a questão da menopausa. Então, nós conseguimos fazer uma reunião onde a Adriana participou, apresentou para todo o grupo de trabalho da transição a importância dessa temática, as questões do SUS, que a gente sabe, e já foi discutido aqui na casa, o quanto que o SUS ainda precisa evoluir nesta perspectiva, nós não estamos falando mal do SUS. Eu sou uma defensora do Sistema Único de Saúde, mas nós estamos falando que hoje, até pelos avanços da medicina, pela expectativa de vida, nós precisamos que o Sistema Único também avance nessa perspectiva. Vamos fazer também um grupo de... Fala mais pertinho. Um trabalho multidisciplinar, onde a gente tenha nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, urologista, ginecologista, ser toda uma equipe para poder dar o amparo para essa mulher. Pois é. Então, assim, e aí a gente teve essa oportunidade, sabe, de trocar essa ideia, de colocar isso na pauta do governo. Semana passada, quando eu recebi a Cida aqui, tornei a falar com ela sobre isso. Apresentei gente semana passada, Adriana, isso eu nem te contei, eu tive tempo. Eu entreguei a candidatura que vai seguir à frente aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, entreguei uma proposta de plano de governo, e lá na pauta da saúde, da saúde da mulher, está lá, viu, atenção à política do climatério e menopausa para as mulheres. Está lá a nossa contribuição, porque nós queremos sim, gente, que todas as nossas mulheres sejam contempladas com isso. É um direito nosso. Mas é isso, Simone, estou dizendo tudo isso para falar assim, o quanto é importante, o quanto é importante um trabalho como o seu, de escrever sobre, de dar para as pessoas esse conhecimento, essa oportunidade. E o livro é um livro muito interessante, eu fiz a leitura dele, ele é segmentado por vários capítulos, cada um dos capítulos trazendo várias facetas dessa questão da menopausa, tem um capítulo específico sobre políticas públicas, então, muito bem subsidiado, muito bem escrito, lembro agora o nome da sua parceira que redigiu, mas, assim, vale a pena, viu, gente, depois vocês possam conhecer, adquirir o livro, pegar ali os contatos da Simone e adquirir esse livro e presentear. E toda renda está sendo destinada à rede de enfrentamento à violência contra a mulher do alto de Cicchinhonha. Está vendo? Só no lançamento, não, vai ser eterno. Que bom, então, vamos ajudar, vamos fazer, é um excelente presente para a gente poder compartilhar com as nossas amigas, com as nossas mulheres, para que a gente possa ir também fazendo essa corrente do bem, de proteção, de promoção e de valorização das mulheres. Então, parabéns, viu, parabéns pelo trabalho, e obrigada por ter aceitado o nosso convite estar aqui com a gente hoje. Bom, já que a Simone falou que a gente precisa de uma rede multidisciplinar para esse atendimento, eu quero convidar, então, a Ramiele, de Cássia Calmon, nutricionista, para falar um pouquinho, Ramiele, das implicações aí nessa área da nutrição. Ótimo, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Adriana e de todos vocês aqui. Estou muito honrada em participar para falar da nutrição, da importância da nutrição nessa fase da vida. Então, nós sabemos, o doutor falou, ela também falou, um dos sintomas é o ganho de peso, a doença, diabetes, que acomete tanto essas mulheres nessa fase da vida. Então, o papel da nutrição, ela tem uma fundamental importância para trazer qualidade de vida para essas mulheres. Eu vou me apresentar, primeiramente, um pouquinho, para quem não me conhece, meu nome é Ramiele Calmon, eu sou nutricionista, especialista em saúde da mulher, no climatério e na menopausa. Eu sou criadora do programa 40 Mais Vitalidade, que é um curso de capacitação para que essas mulheres possam ter o conhecimento sobre a saúde delas nessa fase da vida. A importância de entender das necessidades nutricionais nessa fase da vida. Então, é extremamente importante nós entendermos sobre a importância da nutrição nessa fase. Então, eu quero começar falando um pouquinho de acordo com alguns levantamentos que, em torno, mais ou menos, de 40% das mulheres, quando entram na menopausa, ela ganha peso. Então, 40% em 100% das mulheres, 40% ganha peso, é um volume muito grande. E é a queixa da maioria das mulheres quando vão lá no meu consultório. Elas observam uma mudança na forma física, uma mudança no corpo, que começa ali a partir dos 35 anos. E isso vai trazendo um ganho de peso, não só um ganho de peso que afeta a autoestima dessas mulheres, mas também afeta na saúde delas. Quando nós falamos que essa gordura abdominal aumenta, não é somente uma gordura cutânea que afeta a autoestima dela, afeta o nível de saúde. levando às doenças cardiovasculares e até mesmo às doenças metabólicas. Uma delas tão considerada é a diabetes. Então, a diabetes é uma das doenças que mais mata no mundo e nós não podemos desconsiderar. Então, se sabemos que a diabetes é uma doença que mais mata no mundo, ali em contrapartida com o câncer, nós temos que ter atenção à alimentação dessas mulheres nessa fase da vida. Então, acho de fundamental importância a criação dessa atenção para essas mulheres e a atenção multidisciplinar, como a doutora aqui falou também, de ter esse trabalho integrativo para trazer mais qualidade de vida para essas mulheres, sabendo que a importância da conscientização nutricional, da educação nutricional nessa fase da vida é importante. importante. Nós estamos falando que a maioria, como citaram aqui, 70% utiliza um número muito grande do Sistema Único de Saúde e a gente precisa levar essa consciência. Então, atendo muitas mulheres no meu consultório que elas não têm uma consciência básica alimentar. A importância de controlar os tipos de carboidratos nessa fase da vida, que são coisas, gente, simples, com uma simples reeducação nutricional poderia salvar a vida dessas mulheres e diminuir o risco de mortalidade. É isso. Muito obrigada, Ramiele. Eu vou passar agora, gente, vou voltar aqui o microfone para o doutor Walter, porque nós temos aqui participação virtual também e recebemos aqui uma perguntinha. Eu queria aproveitar, doutor Walter, porque a pessoa está acompanhando, gente, aí ela já pode, inclusive, emendar outras perguntas, alguém tiver também de lá que quiser completar, ela pergunta o seguinte, como é a menopausa para mulheres com hipo ou hipertireodismo? Como é que é essa relação aí, porque também são outros hormônios. Essa pergunta é da Maria Paula. A pergunta é ótima, mas eu gostaria de estar colaborando um pouco com a nossa querida que falou a respeito da nutrição. eu queria lembrar que a principal causa de câncer é a obesidade. Sim. Então, a questão da nutrição, ela não é, ela, óbvio, tem uma ligação muito forte com a diabetes, não é? E a questão da diabetes não é a questão da diabetes tipo 1, é a diabetes tipo 2, que é aquela paciente que herda a resistência à insulina e que apenas com uma orientação bem dada com relação a como se comportar perante essa resistência à insulina que será dada pelas nossas queridas nutricionistas, nós vamos, com certeza, minimizar de uma forma marcante a questão do câncer. A principal, o principal fator predisponente para o câncer de mama, que é o principal câncer na mulher, é a obesidade. As pessoas acham que câncer da mama é porque é o hormônio, é porque outros fatores, mas, assim, mais do que comprovado do ponto de vista científico, a principal causa do câncer de mama é a obesidade, que está ligada na resistência à insulina e a resistência à insulina por si só já é uma alteração endócrina, não apenas nutricional. As pessoas que começam a ganhar peso, elas estão, na maioria das vezes, não é porque ela está querendo comer, elas querem, tem uma atração maior pelo carboidrato, é porque a resistência à insulina faz com que, com o tempo, ela peça o carboidrato, o corpo dela vai pedindo o carboidrato. Só uma explicação bem simplória, falam, mas por que, com o tempo, ela está engordando? Porque a resistência à insulina nada mais é de uma pessoa que tem uma insulina fraca, entre aspas, herdada. Então, num primeiro momento, o pâncreas, que é a cabeça dele, é que produz a insulina, consegue compensar com a quantidade essa resistência. Mas, à medida que vai passando o tempo, se ela não tem bons hábitos de vida, não se alimenta direito, o pâncreas vai cansando de compensar. E chega um determinado momento, esse pâncreas se exaure e ela fica diabética. Então, vejam bem como a questão nutricional é vital. Dentro daquilo que foi abordado, da necessidade de um acompanhamento multidisciplinar, não apenas o ginecologista, não apenas o psicólogo, não apenas o nutricionista, a necessidade, e por isso isso aqui é tão importante, uma política pública para criar um estudo, um trabalho multidisciplinar para, inclusive, fazer essas profilaxias, que nós comentamos no início que é a qualidade de vida, mas não é apenas a qualidade de vida, é a preservação da vida, que tem que ser realmente retomada nesse quesito aí. A pergunta que me foi feita com relação ao hipotiroidismo, a gente tem que entender o seguinte, o nosso sistema endócrino é como se fosse uma orquestra, você tem vários instrumentos, e se eventualmente qualquer um desses instrumentos sair do tom, avacalha completamente a música que está se propondo a ser tocada, assim é o sistema endócrino. Então, o tiroidismo, a alteração da tireoide, muitos dos sintomas do hipotiroidismo estão correlacionados a sintomas que foram mencionados com relação à questão da falência ovariana. A questão do ânimo, a questão da queda de cabelo, a questão do sono, tem tudo a ver com o hipotiroidismo. Então, quando nós fazemos correções endócrinas, nós temos que fazer correções endócrinas que atendam a esses desequilíbrios que as múltiplas glândulas endócrinas produzem no nosso corpo. Se ela tiver uma alteração na resistência à insulina, nós temos que tratar. Se ela tiver uma alteração do ponto de vista da tireoide, ela tem que tratar. Então, o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo interferem muito no que diz respeito às alterações que essa mulher vai ter na menopausa e precisa ser tratado e da mesma forma que eu falei dos hormônios produzidos no ovário. Se tiver em excesso, nós temos que abaixar e, se tiver em carência, nós temos que repor. Muito bem, doutor Walter, obrigada. E agradecemos aqui a Maria Paula pela sua contribuição. Eu vou passar agora para as contribuições da nossa vereadora, Jane Rosa de Santos Almeida. Ela atua na Câmara Municipal de Matosinhos e é procuradora adjunta da mulher. Jane, a palavra. Meu cordial, boa tarde. A deputada Ana Paula Siqueira, a Adriana Ferreira, da, podemos dizer, é uma pessoa que nos acompanha e na qual me inspiro para validar essa demanda. E o que eu gostaria de dizer sobre climatério e menopausa, durante toda a minha vida, bisavó, avó, mães, primas, sempre nos foi dito que são fases da mulher. Tem que aceitar. Viva como puder. Chá de folha de amora. E sempre era isso. Isso passa. E o que acontece nos dias de hoje? Todos nós sabemos que a mulher chega a um período em que ela para de reproduzir, mas ela não para de produzir. E essas questões são muito latentes na nossa sociedade. Eu sou moradora de uma cidadezinha que é bem próxima à Belo Horizonte, mas bem interiorana, bem ainda àquela cidade que os chás, que não deixam de ser importantes, mas são temas que sempre foram colocados na gavetinha. Podemos até dizer da penteadeira, aquele móvel bem antigo. Então, hoje, discutir essa pauta, trazê-la para a nossa sociedade, é de extrema importância. Sendo assim, lá nós criamos o projeto de lei Política Pública de Atenção ao Climatério e Menopausa, que virou lei, e esse assunto tem sido muito discutido nas UBSs, criação de panfletos explicativos, rodas de conversa, e ainda, com essa pauta hoje, não só hoje, mas que já tem sido debatida aqui, podemos dizer, a maneira, aqui na Câmara dos Deputados, na Assembleia dos Deputados, é porque falamos tanto Câmara no interior, é muito importante para as mulheres das nossas Minas Gerais, venho lembrando agora de avós, de bisavós, de vizinhas, e de todas as mulheres que têm recebido essa pauta de forma mais tranquila, mais viável, de forma normal. Hoje, nós temos que tratar isso com luta, com garra, com determinação, e encarar com normalidade. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, já estive em outros eventos, e essa demanda está aí gritando, gritando, e a mulherada tem abraçado, e é essa a nossa posição. Como podemos estar agora vivas, menopausadas, muitas delas, as que não estiverem, já entenderam o contexto, não esperar ter 6.2 para discutir, falar disso. Eu me refiro a mim. Só com essa idade, que eu fui entender mais. Aproveito até para agradecer a Associação Menopausa Feliz, que foi uma das primeiras reuniões que eu participei aqui com a Ana Paula e com outras mulheres também que estão aí na luta. E reforço ainda para encerrar que é muito importante que as mulheres estejam saindo de seus lugares, trazendo pautas que antes ficavam adormecidas. E com a presença da mulher, isso ganha força. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Jane. E já aproveitar aqui, Jane, para parabenizá-la pelo trabalho que a Vossa Excelência vem realizando no município de Matosinhos. Parabenizar por essa iniciativa da lei municipal. e é com muita alegria, porque quando a Jane apresentou a lei lá, a gente já tinha apresentado aqui, não é, Jane? E lá tramitou muito mais rápido do que aqui, até pelo volume de parlamentares e de projetos de leis que são apresentados na casa. Mas a gente fica muito feliz, não é, Adriana, de ver que essa também é uma sementinha do trabalho que a gente desenvolve. Então, eu sempre digo que sou muito feliz dos nossos projetos serem copiados, serem falados nas câmaras municipais, nas outras assembleias do Brasil, porque isso significa que o que a gente está trazendo de debate aqui para a assembleia é algo que verdadeiramente impacta e é de necessidade da nossa população. E, assim como a pauta da menopausa, a gente também já conseguiu avançar aqui na perspectiva da podologia, Cláudia está aqui, é podóloga, a gente também trabalhou aqui na assembleia e conseguimos avançar num projeto que destaca a importância da podologia, especialmente, doutor, por cuidado dos pés diabéticos, por cuidado do bem-estar, na verdade, da população, mas em especial a questão dos pés diabéticos. Então, a gente vem numa crescente muito interessante que eu tenho muita felicidade de saber que todos esses projetos passam aqui por essa comissão, uma comissão que a gente tem muito carinho e muito trabalho envolvido. Antes de eu passar para a Adriana, eu queria só destacar aqui algumas presenças, citar aqui a presença da representante do Sindipol, Vânia Cristina, obrigada, Vânia, pela presença, da Associação Menopausa Feliz, Fernanda, também a Shirley, saudar aqui a Luciana Vital, que fez aqui, gente, uma referência muito importante, usuária do SUS, que bom, cadê a Luciana? Tá bom, a inscrição é para a Luciana, gente. Usuária do SUS, muito bom lembrar disso. Cláudia Estevam, também usuária do SUS, estagiária da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, de Betim, de Contagem. Bezinha, já falei, da Rede de Sentabilidade, Ana Lúcia, que é a estagiária do gabinete do deputado Andréa de Jesus, Ana, seja muito bem-vinda, Andréa também, parceira e membro aqui da nossa Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Já está passando a inscrição aí, gente, quem não se inscreveu, pode se inscrever, que nós vamos falar depois da fala da Adriana. E eu queria, então, chamar para as suas considerações a Adriana Ferreira, fundadora da Associação de Mulheres do Climatério e Menopausa, Associação Menopausa Feliz, e entusiasta e motivadora, mobilizadora para que os nossos projetos pudessem ter sido apresentados aqui na casa. Boa tarde a todas e todos, que é que nós temos homens e mulheres e todes também para aqueles que estejam nos ouvindo. Primeiro, eu gostaria de fazer minha identificação para aqueles que não podem nos ver e estarmos politicamente corretos. Eu sou uma mulher negra de cabelo crespo, cabelo curto, magra e falante. Vamos lá. Nós estamos aqui para discutir especificamente sobre a criação de um projeto de lei que cria o dia estadual de conscientização sobre a menopausa, que ele é oriundo, como a deputada bem lembrou, da audiência pública que nós fizemos em 2022, né, deputada? Onde nós pleiteávamos a criação de uma política pública que fosse de encontro à necessidade da mulher no climatério na menopausa, em especial que nos fornecesse assistência num todo, e como bem diz também Ramiel e a nossa amiga aqui, que nos olhe de forma multiprofissional. A deputada também mencionou aqui, vou fazer só um parêntese, gente, para na hora que eu começar na explicação, para eu não precisar de retomar, tá? Ela bem mencionou que nós participamos do GT, do governo de transição, e nós apresentamos também para o PPA, que é o plano plurianual de cada governo, nós apresentamos três propostas que fossem criadas, políticas públicas para a mulher no climatério e na menopausa, para todas as mulheres que hoje são do SUS, que são atendidas pelo SUS, que criássemos também, que disponibilizássemos na rede SUS, medicamentos para terapia de reposição hormonal, desde que seja bioidêntico, porque hoje a ciência e os estudos, está aqui o doutor Walter, que não me deixa mentir, que especificamente, obrigada, esses realmente são o tipo de hormônio que fazem bem, que eles são os mais próximos dos hormônios masculinos, dos hormônios femininos, porque, para quem não sabe, o que nós tínhamos no mercado, ele ainda existe, infelizmente, chama-se primarim, que ele é feito com urina de égua prenha, era isso que nós tínhamos para tratar a mulher no menopausa, olha, a urina de um animal especificamente voltada para a questão da saúde da mulher, teve seus benefícios? Teve, mas há estudos que demonstram a quantidade de malefícios também, e foi a partir também desses momentos, não é, doutor Walter, que realmente houve mais estudo e mais empenho para que hoje nós pudéssemos estar aqui discutindo, e nós criamos também a necessidade de termos médicos capacitados. Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês aqui já devem ter procurado por médicos especializados em climatério e menopausa e acharam uma dificuldade muito grande de encontrar um, sem contar também de falar de valores, por isso que esses dois projetos que estão tramitando aqui, que são de titularidade da deputada, eles são extremamente importantes, porque hoje uma consulta com um médico especializado em climatério e menopausa, ela perpassa de 1.800 a 3.500, como uma mulher que hoje está no SUS, nós somos 81% hoje das pessoas que estão no SUS, são 81%, como que essas mulheres teriam condições de estar pagando uma consulta dessa? E outra, nós pedimos, além da medicação que tivesse no SUS, porque nós não temos nenhum tipo de medicamento no SUS. O que existe no SUS, ele é um paliativo, e existe muita medicação vioral, que tem uma discussão muito grande sobre a sua aplicabilidade, a via de administração, que não é o contexto que é agora, que é a que nós estamos para tratar especificamente de um projeto de lei que cria o dia estadual. Então, eu quero começar com a nossa apresentação. Nós somos a Associação Menopausa Feliz. Pela foto, vocês podem ver ali, nós somos homens e mulheres de faixas etárias diferentes, de etnias diferentes, porque é essa a ideia, porque toda pessoa, independente da sua identidade, mas que nasceu com útero e ovário, ela vai passar pela menopausa. Até os homens trans, existem estudos e pesquisas que falam sobre a temática, mas que aqui eu só quero demonstrar o alcance da nossa associação. Próximo, por gentileza. Essa imagem demonstra bem o que nós estamos a discutir aqui. Ninguém nos ensina a envelhecer. Eu queria saber, uma de vocês aqui, se algum médico ginecologista, se a sua mãe, se a sua avó, se a sua tia, que é mais velha que você, já chegou a comentar, a falar alguma coisa sobre menopausa. Não. Sabe que calor? Sabe como menopausa é dita hoje em dia? Tem sussurros. Você está na menopausa? Fala baixo, menina, que isso é rótulo de mulher velha. Lê do engano e eu vou trazer presencialmente, porque até para poder se criar um projeto de lei, nós precisamos de estatística e nós precisamos de pessoas. E eu vou convidar mulheres que estão aqui que vocês vão ficar chocadas que desde os 25 anos elas já vivem em menopausa. Aguardem que tem muito por vir. Então, ninguém nos ensina a envelhecer. Volta por gentileza. Você vê ali que tem uma menina jovem e paz, nós estamos com a presença aqui também, é muito bom ressaltar, deputada, nós estamos com a presença aqui da associação Lipedema UI, porque é um outro tipo de doença que é oriundo das alterações hormonais. considerando que a menopausa é especificamente uma alteração hormonal, é muito bom de se ressaltar que ela pode surgir desde a partir da primeira menstruação. E é algo que não é dito. É uma deixa aqui, deputada, que eu estou deixando para você também para poder intitular um projeto de lei para criar políticas públicas para a mulher hoje com Lipedema, que é extremamente importante, porque quando ela entra na menopausa é um caos a vida dela. Então, hoje já existem grandes congressos que nós participamos, discutindo a questão da menopausa e Lipedema, que nós temos também o doutor Walter Passa aqui, que não me deixa mentir, está quietinho ali nessa tranquilidade toda, mas ele tem reconhecimento nacional e internacional para poder falar tanto de Lipedema quanto de endometriose e a mulher na menopausa. Mas isso é um outro momento. E ali você vê faixas etárias diferentes. Então, se vocês compreenderem que menopausa, hoje a literatura diz que a menopausa ocorre entre os 45 a 65 anos, mas ela pode vir antes, porque é literalmente falência variana. Haja vista a quantidade de clínicas hoje que tem de fertilização para poder justificar que a falência variana ocorre em várias faixas etárias. Então, ela pode ocorrer na mulher em período reprodutivo, na mulher de 45 a 50 e realmente na mulher mais velha. Nós temos três tipos de menopausa. Nós temos a menopausa precoce, a menopausa natural, a menopausa 4, na verdade, a menopausa tardia e a menopausa cirúrgica. Eu sou fruto da menopausa cirúrgica, que eu tive miomas, tive que fazer a retirada do útero, não fiz uma oforectomia, mas ali a minha menstruação se extinguiu. Então, se você analisa, como bem o Dr. Walter disse, a menopausa é a data da sua última menstruação. Se eu fiz uma cirurgia que eu não menstruo mais, como que eu vou saber que eu vou entrar na menopausa? Esses são alguns questionamentos que perpassam na nossa mente e na vida de muitas mulheres, que elas ficam sem saber o que fazer. Até para aquelas que usam DIU, que usam algum tipo de contraceptivo. Quando é que eu vou entrar na menopausa se eu estou usando um contraceptivo? E quais são os benefícios e malefícios desse contraceptivo no delongar da vida dessa mulher? Próximo, por gentileza. Como toda lei, ela precisa de dado estatístico. Esses dados estatísticos, deputada, é demonstrando que a menopausa é uma crise anunciada. Ela é uma fase fisiológica que toda mulher irá passar por ela. Mas você sabe como passar por ela e quando ela vai chegar de fato? Você sabe o que é a menopausa? Sabe o que o médico procurar? Qual medicamento fazer uso? Não, eu tenho certeza que se eu perguntasse para alguém aqui, me fala por gentileza, vou sortear 100 reais, quem me falar cinco sintomas que a menopausa tem. E olha o que já foi dito. Quem levanta a mão e se pronuncia? Está vendo o motivo da existência da sua lei, deputada? É isso aí. É a falta de informação e de conhecimento que nós mesmas mulheres temos. Vamos lá. Hoje nós somos 51,8% da população do nosso país é feminina. Então, são aquelas mulheres que estão na pós-menopausa, na menopausa e aquelas que vão entrar na menopausa. Mais de 35 milhões em idade no climatério na menopausa, que perpassam os 35 a 65 anos. 35 milhões são dados do IBGE e do PNAD. Aí eu pergunto, qual é o indicativo, indicador resistente hoje, que demonstra quantas mulheres de fato nós somos? Isso aqui são sugestões. Porque como não existe uma pesquisa ainda com embasamento profundo, que possa demonstrar isso com tamanha clareza, então a gente trabalha com sugestões e com algumas outras fontes existentes de pesquisas. Até 2023... Mentira. No ano de 2023, deputada Pasme, foram diagnosticadas pelo SUS, nas UBSs, 258.722 mulheres diagnosticadas com menopausa. É um número grande se a gente pensar que nós somos mais de 110 milhões de mulheres hoje no nosso país. Mas aí você fica pensando, ele é grande ou ele está encobrindo alguma outra coisa? Porque se nós não temos informação, e se nós vamos nos ginecologistas, que não é devidamente capacitado para lidar com a mulher no climatério, como é que é só este pouquinho de mulher? Deveria ser um valor muito maior. Se nós não temos informação, não temos médicos capacitados, eu não sei quando eu estou na menopausa. Nesse dado estatístico, só do ano passado, gente, 1,74% era da idade de 30 a 39 anos. 30 a 39. Como que a gente quebra a questão de falar que a menopausa ocorre dos 45 a 65? E isso porque alguém fez um levantamento que não foi tão profundo. Por quê? Porque esses dados, eles não são por estados, eles são uma amostragem. Isso é muito importante ser dito, deputado. Por isso que o seu projeto, ele vem de encontro, a gente poder ter dados reais, para a gente poder falar, olha, no estado de Minas Gerais tem X mulheres, e X mulheres estão vivenciando o climatério da menopausa. 32,9% entraram na menopausa na idade de 40 a 49 anos. Quebrando novamente a regra, 40 a 49 anos. 46,8% com 50 a 59 anos. Olha, demonstrando que as mulheres entram em menopausa tardia, pós-50, que foi o meu caso. Para o conhecimento dos médicos que estavam me tratando, eu, particularmente, só entrei na menopausa após os 50 anos. Sendo que eu fiz esterectomia com 47. Então, eles disseram, só após os 50 anos que eu posso começar a tratar. E hoje, está bem, aqui, Dr. Passa, eu vou ficar pedindo ajuda universitária, não, mas eu ajudo ao doutor. Você, há de ouvir comigo, que hoje os estudos demonstram que quando a mulher, ela já começa a sofrer alteração hormonal, que é uma tireoide, um mioma, ela já tem que começar a cuidar, e se ela tiver um bom médico, ela já tem que começar a fazer reposição, para não chegar ao caos que nós estamos hoje. Estou mentindo, doutor? Não, de forma nenhuma. Nós temos hoje 18,55% mulheres acima de 60 vivenciando o climatério e a menopausa. Gente, eu vou trazer uma informação, que eu não vou ser repetitiva, deputada, da outra vez que nós fizemos a reunião, onde que alguns dados, quando eu solicitei nas secretarias municipais de saúde de alguns municípios da Grande BH, solicitei informação sobre quantas nós éramos naquele município. Veio informação que tinha mulher de 93 anos fazendo reposição hormonal. Mas, pasme, nós não temos nem ginecologista, que é a especialidade médica, que é dita para poder cuidar da mulher nessa fase. Que hoje também, pedindo ajuda novamente aos médicos, hoje o médico, se ele se formar e ele fizer uma especialização em hormonologia e fisiologia, pode ser qualquer especialidade. Estou errada, doutora Ramiele? Não. Ele pode estar hoje apto a diagnosticar, desde que ele entenda de hormônio, como bem diz o doutor Walter Pass, é a dose. Porque tem aqui a ditado popular, até água demais mata planta. Então, é conhecimento, é isso que nós precisamos. Próximo, por gentileza. Aqui nós estamos vendo o invisível. Essa daqui é uma tabela feita pelo IBGE, demonstrando a faixa etária da população brasileira. Se a gente trouxesse aqui as outras tabelas, eu iria demonstrar que ela estava completamente como se ela tivesse ponta cabeça. Hoje nós estamos com um número muito grande de pessoas idosas. Idosas no nosso país é considerado pessoas acima de 60 anos. E nós somos hoje o quinto país em pessoas idosas no planeta. Haja visto a importância da existência desse projeto de lei e da atenção, não só da prevenção, como da promoção e como do acompanhamento da mulher no climatério e na menopausa. Porque já foi dito, nós viveremos um terço de nossas vidas. Isso quer dizer, segundo a literatura, que após os 50 anos, nós viveremos até 81, 82 anos no climatério e na menopausa. Com tanta sintomatologia que a nossa amiga aqui... Desculpe, esqueci o seu nome. Como? Que a Simone mencionou que hoje nós estamos aqui com mais ou menos 70, 71% de pessoas pelo SUS. Aí eu fico pensando, 70, 71%, 80, 81%. Quantos de fato são os idosos que vão estar entrando na menopausa? Idoso porque é 60 anos. Mas aí eu quero... Só para fazer uma quebra de gelo aqui agora. Deputada, se a senhora me permite fazer uma quebra de protocolo? Fernanda, por gentileza. Venha também Shirley, por gentileza. E Cláudia também, por gentileza. Vou dar exemplos reais para vocês de mulheres em faixas etárias diferentes que vivenciaram o climatério e a menopausa. que, através do contato mais próximo com a associação, hoje conseguiram estar em outro patamar. Passa o vídeo para mim, por gentileza. Pode passar, pode passar. Vocês vão falar? Vai ser rapidinho. Pode passar. Vê o vídeo delas, do Rose dela. Eu não sei nem qual pausa. Só para elas... Fica aqui na frente, gente. Fique por gentileza. Vocês são minhas garotas propagando agora. Porque todo mundo tem que ver. Porque isso é real. Eu só quero que vocês vejam... Olá, meu nome é Fernanda e venho aqui para falar para vocês que eu entrei na menopausa aos 25 anos, passei por inúmeros médicos do SUS, porém só consegui ser diagnosticada aos 29 por um médico da rede particular. Pode fechar. Desde então... Fernanda, essa é você? Tem microfone? Fala lá naquele microfone no cantinho, Fernanda, por favor. Boa tarde a todos. É forte esse vídeo. E essa era eu. Fernanda. Fala novamente seu nome para a gente registrar aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda. E essa era eu. Eu fui diagnosticada com 29 anos, mas a menopausa chegou na minha vida aos 25. e esse vídeo me toca muito porque eu estava a ponto de tirar a minha vida. Eu estava desesperada, sem saber o que fazer, sem conhecimento e, graças à Associação Menopausa Feliz, eu fui vista. E eu ainda sinto muito esse vídeo porque eu passei cinco anos da minha vida sem saber o que era a menopausa. Com vergonha disso. Não conseguia expor esse assunto para ninguém. Eu sofri demais, sofri muito. Eu entrei em depressão e eu não conseguia me abrir para ninguém. esse assunto era muito particular para mim. Então, só aos 29, depois que eu falei assim, gente, eu preciso ser vista. Eu preciso ser... Alguém precisa me descobrir porque eu não sei mais o que fazer. Foi aí que eu criei uma página para expressar um pouco do que eu sentia e a Adriana me descobriu. Ela me viu e falou assim aqui, vamos conversar? Vamos conversar? Foi aí que eu consegui expor e ela me ajudou. Eu fui buscando conhecimento, buscando conhecimento. Eu comecei com uma reposição sintética. Até a Adriana me perguntou. Eu comecei com uma reposição sintética e os sintomas ainda muito intensos. A depressão era muito intensa também. E hoje eu sou essa, Fernanda. Hoje o arco-íris é mais colorido. hoje os pés dançam mais. E hoje eu vivo uma menopausa feliz. Graças à associação que me enxergou, que me viu. Eu sou muito grata porque eu acho que eu nem estaria aqui porque eu estava à beira de fazer uma loucura contra a minha própria vida. E eu estou muito feliz de ter a associação menopausa feliz na minha vida. Obrigada, Fernanda. Shirley, por gentileza. Shirley, peço para você registrar seu nome, porque a gente tem uns protocolos aqui da casa e precisa ser registrado. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Shirley. Aos 37 anos eu descobri que eu tinha um mioma e desde então fomos fazendo todos os exames para retirar o mioma e tudo que eu sentia era por causa do mioma. Então, eu tinha várias tristezas, dores, desânimos e aí era tratado como depressão e outros. Retiramos o mioma e eu não melhorei. Em momento algum foi tocado no assunto de uma possibilidade de uma menopausa precoce e eu também não falava sobre isso. Aos meus 42 anos, visto que nada disso mudou, a gente foi olhando, avaliando e aí disseram, olha, você está na menopausa. Até então, é aquilo que se ouve. A menopausa, você entra em falência hormonal, muita coisa da sua vida vai mudar, tem que parar, mas eu não aceitei muito bem isso. E aí eu comecei a fazer o uso do algoritmo do Instagram e aí quando eu procurei por menopausa, eu achei a associação menopausa feliz. Tristeza, muita tristeza, desânimo, dores, sem saber de fato o que fazer, a vontade que dá realmente de não sair de casa, porque é isso que todos dizem, a vida acabou, a gente agora tem que ficar quietinha, a gente não se reconhece, todos os prazeres, alegrias, elas cessam. eu sou enfermeira, gestora de saúde ocupacional e eu contribuo muito fazendo promoção da saúde. E então eu comecei a me ver como alguém que estava precisando de ajuda. E aí, encontrando a associação menopausa feliz, fazendo uso das informações, eu comecei de fato a me reconhecer. Passo hoje o uso da terapia hormonal, me cuido como uma mulher na menopausa, voltei a viver, voltei a sorrir e de fato a associação menopausa feliz ela contribui e muito para que a gente volte a ser feliz enquanto mulher na menopausa. Obrigada. Muito obrigada, Shirley. E agora vamos ouvir Cláudia Estevam. E aí, gente, boa tarde. Eu sou Cláudia Estevam e é muito interessante que uma mulher ela carrega um monte dela nos lugares que a gente volta de novo. O primeiro contato que eu tive com a Adriana foi uma audiência que eu participei que a Ana me convidou. Na época, a gente estava tratando dos assuntos da podologia que, graças a Deus, deu certo. E, ao contrário de várias de vocês aqui, que eu reparo, vamos colocar assim, privilégio de algumas meninas mais novas, é poder já ter esse contato de como que funciona na menopausa. E, quando eu estive aqui na ocasião, que eu prestei atenção, eu fiquei muito assustada com tudo, porque até então eu não apresentava nenhum sintoma, então eu acreditava que eu seria aquela pessoa feliz do qual eu não ia passar pelos sintomas. E também eu descobri que o fato de eu não passar pelos sintomas, eu também não tinha todo o desconforto que uma mulher tem. O ano passado, as informações ficaram todas guardadas aqui, e o ano passado, se eu não estou, porque a memória aqui também falha para caramba, eu fui me consultar com o ginecologista, não tenho o que reclamar do posto de saúde, mas, assim, eu não tive a felicidade de passar para um médico que sequer conseguisse olhar para uma mulher com menopausada. E também, vamos combinar, alguns também nem entendem da faixa reprodutória da gente. E eu fui relatar o que estava acontecendo, porque eu estava desconfiada, a menstruação vinha, voltava, eu fiquei ouvindo aqui os sintomas que foram colocados aqui, e eu falei, gente, dos males, o menor, se o divórcio fosse o grande problema da menopausa, então, eu como mulher divorciada e bem resolvida, que sou eu, nem vejo como divórcio. Não faça apologia do divórcio, mas eu sou feliz divorciada. Mas eu fiquei olhando os outros sintomas, que eles vão complicando bem a vida da gente. Então, ano passado, quando eu fui consultar, e aí, nessa hora, eu expliquei para ele o que estava acontecendo, ele não me pediu, não estou falando mal do SUS, pelo amor de Deus, porque eu sou usuária do SUS, eu dependo do SUS, eu defendo o SUS, mas foi o que aconteceu comigo. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo, quanto tempo que a minha menopausa não vinha, e ele não me pediu um exame, não me perguntou mais nada, só virou para mim e já me prescreveu uma reposição hormonal. e ainda virou para mim e perguntou, a senhora deseja mais alguma coisa? Eu falei, eu já estou aqui, estou precisando de fazer alguns exames, se o senhor puder me pedir. E ele olhou para mim com uma cara de desdente, tipo assim, vou pedir uns exames aqui. E, assim que eu saio do consultório, eu lembrei de perguntar para a Adriana, porque eu acompanhava os trabalhos, é uma pessoa que eu já vim acompanhando também, porque eu percebi que bom ter alguém para a gente perguntar, e eu mandei para ela o nome da medicação que ele me receitou, e naquilo eu já estava preparando para comprar medicação. Ele só me perguntou se eu tinha condição de comprar medicação, e eu falei, eu estou precisando, então, quando a gente está precisando, a gente dá os pulos da gente. E ela virou para mim e falou assim, Claudinha, esse não é o mais indicado, da maneira carinhosa com que ela é, e para quem tem problema estomacal, isso daí é uma bomba, e caiu como uma bomba sobre mim, e graças a Deus eu não tinha saído para comprar a medicação, porque eu tenho um problema de estômago muito sério, uma vez eu precisei de, tomei um anti-inflamatório, e ele desencadeou também o problema no estômago, justamente porque o profissional não me perguntou, e eu fiquei muito desesperada. E a Adriana foi, ela começou a me passar algumas orientações, eu fiz os exames, voltei no médico, munida de mais informação, e eu fui tentar argumentar com ele o fato do que ele me indicou, da maneira com que ele me indicou, e ele ainda olhou para mim com aquela cara assim, você está querendo saber mais do que eu? Então, eu agradeço muito a Adriana da Menopausa Feliz, porque, realmente, é possível ter uma menopausa feliz, mas é se a gente tiver um acompanhamento e pessoas para poder orientar a gente. Muito obrigada, Cláudia. Devolvo a palavra aqui para a Adriana fazer a sua conclusão. E aí, a gente passar, Adriana, para a participação das inscritas aqui, tem muita gente querendo contribuir aqui com a nossa audiência. Gente, isso é... Eu queria até diminuir muito a minha apresentação, porque eu acho que a gente precisa de ver para crer. Mineiro é aquele que tem que ver para crer. Então, essas são algumas... Tem outras aqui também que fazem parte da associação, mas não comporta todo mundo falar, nosso tempo é curto. Mas essas são algumas das mulheres e dos exemplos de menopausa e de faixas etárias diferentes. Então, se a gente não tiver, de fato, um olhar diferenciado para a mulher nessa fase da vida, realmente são muitas que vão perder qualidade de vida e vão até chegar a óbito, porque já existem dados estatísticos sobre isso. Existem dados estatísticos de mulheres hoje que, quando elas entram no climatério na menopausa, são tamanhas sintomatologias que elas cometem suicídio. E existem dados estatísticos de mulheres cometendo suicídio na menopausa. Faça para mim, por gentileza, querida. Volta para a minha apresentação lá. Só para finalizar. Volta. Tem alguns dados que estão nos slides para trás, mas não carece agora, porque são dados do Ministério da Saúde demonstrando a quantidade de mulheres que fizeram esterectomia e que nem sabem o que esperam por elas, porque nem foram avisadas assim como foi comigo. Dados de mulheres que foram caracterizadas pela CID-N95, que é a CID da menopausa, é um número muito ínfimo frente à quantidade de mulheres que nós somos no país. E dados de mulheres que hoje estão vivenciando com osteoporose, que é um grande agravante de quando a mulher entra na menopausa mediante também a falta do hormônio do estrogênio. Essa matéria, deputada, passou hoje no Bom Dia Minas. Gostaria de fazer uma reclamação sobre o posto de saúde de Califórnia, em BH. Não tem telefone, nem ginecologista, nem pediatra, só clínico geral. Falam que a ginecologista vai voltar e não volta. Isso é fato. Hoje, se você for procurar em qual posto de saúde tem um ginecologista, pode pôr a mão para o céu aquele que tiver. Isso é só para poder demonstrar, gente, se é o ginecologista que cuida da mulher no climatério e na menopausa, quem está cuidando da gente? E não é falando, como a deputada diz, não é falando mal do SUS, porque hoje eu faço meu tratamento todo pelo SUS, só a medicação de bioidêntico eu faço por fora. Mas todos os exames que os médicos pedem para a gente, quando a gente entra no consultório de um especialista em climatério, tem no SUS. Só não temos a medicação e nem temos médicos que estão devidamente capacitados para lidar. Porque o médico que fez meus três partos e a minha ligadura de trompa, a medicação que ele me passou me causou refluxo gastroesofático medicamentoso. Eu hoje sou uma mulher de 58 anos, já estou na pós-menopausa, estou extremamente saudável, eu corro 10KM dia sim, dia não. Eu faço questão de evidenciar isso, é só para as mulheres mais novas entenderem que uma menopausa feliz é possível. Não vou falar mais, porque eu acho que tem muitas mulheres aqui com muitas perguntas para serem feitas e todas nós precisamos de vós. E esse espaço é para isso. Obrigada. Muito obrigada, Adriana. Eu queria aqui registrar a presença e já convidar para tomar assento aqui conosco à mesa a vereadora, professora Lavinia, que é vereadora do município de Lagoa Santa, que conseguiu lá, em Lagoa Santa, implementar a lei 5080, 5080 de 2023, semana do dia 18 de outubro, a semana do climatério menopausa. Enquanto ela vai se acomodando aqui, eu queria passar a palavra, agora eu vou convidar aqui duas pessoas que se inscreveram, vão falar ali naquele microfone, por favor. Vânia Cristina da Cruz, vai falar Vânia. Vânia e Luciana Paranhos, do Itaú. Aí depois a gente chama as outras. Vânia. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Adriana. E a todos, acompanha a mesa, a todos presentes. E eu gostaria de fazer um relato, porque eu também faço parte da Menopausa Feliz. E descobri, tive a grata surpresa de conhecer a Adriana num projeto, deputada Ana Paula, aqui, na Assembleia mesmo, sempre vivas. E eu aprendi muita coisa. E o curioso é que eu tinha 52 anos na época, hoje com 54 bem vividos, principalmente depois conheci a Adriana. E aí, para mim, eu nem sabia que tinha ginecologista especialista em climatério e menopausa. Eu e muitos de nós, acho que não sabíamos. Então, assim, eu comecei a me interar mais sobre o assunto. fiz uma consulta através do Menopausa Feliz. E, realmente, gente, faz uma diferença imensa. Em alguns grupos, em algumas lives, me impactou muito. Quando eu vi as colegas, quando eu participei, as colegas aqui presentes, então, assim, me marcou o fato do sofrimento, da depressão, da tristeza, de falar mesmo em suicídio. E tudo isso oriundo de um problema que não chega a ser um problema, é uma fase da vida. É uma fase da vida natural, mas que precisa ser assistida e muito bem assistida. Então, assim, esse projeto, esse projeto de Elisador pela deputada, de criar esse dia, de criar essas políticas públicas, é importantíssimo. Mas eu preciso de fazer, deputada, uma ressalva. Porque tudo isso é importante. E os projetos que saem daqui, eles precisam vingar, eles precisam sair do papel. Enquanto a gente está aqui falando, é muito bonito. Mas, principalmente, para a sociedade mais carente, para aquelas pessoas que realmente necessitam do serviço público. Hoje, aqui, infelizmente, nós estamos com um projeto aqui do lado, o PL, do governador de Minas Gerais, que quer, de qualquer forma, destruir o serviço público em Minas. Vai destruir o serviço público. E não é só nós, servidores. Vai destruir o serviço público. E as mulheres, as famílias que precisam desse serviço público, não serão assistidas. Então, quando a deputada disse que encaminhou para alguém os projetos com algumas pautas, eu faço um apelo a todos que estão aqui, a quem está assistindo. quando a gente for escolher os nossos representantes, vamos escolher aquele que realmente tem interesse na causa, para que ela não morra aqui. Hoje, nós temos o nome de todos os deputados que estão votando contra o povo de Minas Gerais. Desculpe eu estar tratando desse assunto, mas acaba que reflete, porque a senhora sabe que esse projeto que está tramitando vai ser um caos para Minas Gerais. E para que esse projeto da Menopausa Feliz seja efetivo, nós precisamos de pessoas, representantes em Minas Gerais, interessados em cuidar do povo mineiro. Nós nos ajudamos umas às outras. Eu agradeço imensamente à Adriana por esse trabalho magnífico. Nós somos multiplicadores gratuitos, nós fazemos isso por amor, mas só amor não vai resolver o problema. Nós precisamos de pessoas interessadas em cuidar de nós, mulheres, que precisamos dessa assistência. Então, por favor, na hora, vamos entender, vamos procurar saber quem são os representantes interessados pelas causas do povo mineiro, nacional, seja lá quem for. Muito obrigada, Adriana, parabéns pelo seu trabalho. Hoje eu já era feliz, determinada, hoje eu sou muito mais feliz, menopausada, sabe? E descobri que, inclusive, os sintomas, eu já senti lá com 30, 35 anos, até comentei com você, olha, eu acho que eu já tinha isso lá atrás, mas aí eu descobri aqui. Então, fica aí o meu apelo, gente, vamos ficar atentos nos nossos representantes para que esse projeto saia do papel e atinja todos nós que precisamos. Muito obrigada, Vânia. Queria aqui também registrar a presença do padre Agnaldo, que está aqui conosco, o padre Agnaldo da Paróquia do Divino Espírito Santo no bairro Santa Efigênia. Seja muito bem-vindo, padre Agnaldo, participando aqui também da nossa audiência. Vamos agora para a Luciana Paranhos Vital. Boa tarde. Meu nome é Luciana, eu sou da periferia da Serra, do Cafézal, Vila do Cafézal. E, quando eu vi esse tema, eu vi num grupo em que eu participo do Fórum de Iraçóis, que é um coletivo de mulheres para fazer as lutas nas mulheres, e estou na menopausa e há dez anos eu não encontrei um profissional no SUS que me atenda. Há dez anos que eu comecei nesse processo de cansaço, falta de energia, de falta de libido, de uma falta de ânimo, uma tristeza, uma falta de energia, uma falta de vida. É isso. Mas, mais do que isso, isso é uma violência contra a mulher. A gente tem que dizer isso, que isso é uma violência da mulher. porque eu e todas as mulheres da periferia, às vezes, nós não somos tratados nesse período. É só uma fase, como disse aquela senhora, que a gente escuta até do clínico o que a gente vai consultar no posto de saúde, quando a gente tem um clínico ou quando se tem um ginecologista. Então, assim, até hoje, eu não consegui... Agora que eu consegui fazer alguns exames, que tem determinados exames que até hoje eu não consegui fazer no SUS. E a gente precisa também fazer uma conversa sobre esse SUS. Quantas... Como? Isso é inadmissível que até hoje a gente não tenha uma assistência pelo SUS. Eu fui conversar isso com um médico, não tem pesquisa pelo SUS. Tem pesquisa de fora, de outros países, para falar disso, e não tem interesse disso. Então, isso é violência contra a mulher. Isso é invisibilidade da mulher. Não tem outro nome, gente. Então, a gente precisa, e principalmente as que mais precisam. Porque a mulher que tem dinheiro vai pagar um bom profissional. A mulher que tem dinheiro sabe onde procurar e tem como outro se procurar. Então, a mulher usuária do SUS, ela vai sofrer. E eu estou justamente nesse período de dez anos, em que começam as doenças crônicas, as doenças que matam, as doenças que incapacitam e te fazem viver só de medicamento. E o SUS não está ligando para isso. E os nossos governos, os nossos prefeitos não estão ligando para isso. Por que isso não é sério? Quantas somos mulheres? nem porque isso não é homem, porque a maioria dos parlamentares que estão no poder são homens. Nem cadê as nossas mulheres? Nem porque se tivesse a maioria, talvez isso não teria sido invisibilizado esse tempo todo. As nossas mães, as nossas bisavós e todas as mulheres que a gente conhece, quantas eu conheço, uma amiga, ela perdeu todos os dentes, todos os dentes. E depois de perder todos os dentes, ela descobriu que ela estava na menopausa e que ela estava com osteoporose. Então, a gente não trata, não tem promoção e nem prevenção da mulher no SUS. Então, cadê? Então, a gente tem teoria, mas a gente não tem a aplicabilidade disso, não tem profissional para isso. Isso é violência, gente. Não tem outro nome. É violência. Nós somos invisíveis. Porque, diante dos poderes, diante do SUS, diante de tudo, nós somos invisíveis. A nossa saúde é invisível. nós temos direito a adoecer e a morrer sem qualidade de vida. É isso. Eu tenho procurado e até vezes eu paguei uma consulta em que a pessoa não sabia o que era hormônio bioidêntico. Então, isso é triste. E o que eu quero é que não só eu, mas toda mulher periférica tenha qualidade de vida. E tenha direito à saúde. Luciana, primeiro, que bom que você está aqui conosco, que você pediu para fazer uso da palavra, que você trouxe seu depoimento, sua história. Isso mexe muito com a gente, especialmente comigo, que coordena um mandato parlamentar cuja a existência desse mandato é para tirar as pessoas da invisibilidade. nosso mandato tem esse compromisso primeiro. E é por isso que investimos esforços aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, na Frente Parlamentar em Defesa das Crianças, dos Adolescentes, da Primeira Infância, da Pessoa Idosa, das Pessoas com Deficiência, porque é esta população que precisa, sobretudo, que a política pública chegue na ponta. E, quando você foi falando ali, a gente foi rememorando aqui, Adriana, uma série de situações de descasos, de desconhecimento, de uma série de situações que, em geral, impactam a vida das mulheres e das pessoas mais pobres. Eu tenho a felicidade porque eu fiz a escolha preferencial por tratar os invisíveis na sociedade mineira. E aí, no ano passado, no nosso debate Sempre Vivas, que alguém aqui já até falou, acho que foi não sei quem aqui falou, que conheceu esse assunto e que se auto-reconheceu nesse assunto. Olha que semente boa, gente. Olha que semente boa que a gente planta na política. E aí, o Sempre Vivas, do ano passado, ele traz um slogan que é a minha camisa, a camisa que a gente veste no nosso mandato, que ele diz assim, viver é muito mais que sobreviver. E nós, mulheres, na nossa perspectiva feminina, doutor, a gente está o tempo todo sobrevivendo. é sobrevivendo nas violências físicas, é sobrevivendo nas desigualdades de trabalho, é sobrevivendo sobre a falta de atenção. E a gente quer viver. E viver também passa pelo parlamento. Obrigada aqui pela sua presença. Vou passar para a Adriana fazer aqui um. Luciana. Luciana, tenho uma notícia boa para te dar. Eu sei que a luta vai ser grande, mas pelo menos ela já começou. e isso vai servir para todos vocês. Nós, desde quando o governo Lula tomou posse, nós viemos fazendo contato com o Ministério da Saúde para a gente poder construir uma política pública para a mulher no climatério, na menopausa, no Ministério da Saúde e para o SUS. Nós estivemos lá no início de 2023 e para agora, para a sua alegria, ou pelo menos para ter um pouco mais de esperança, dia 1º de julho, nós tivemos uma reunião em que o doutor Walter Passos estava junto com a gente no Ministério da Saúde discutindo especificamente com o secretário de atenção primária de que forma que nós poderíamos contribuir tanto com as nossas experiências enquanto pacientes, enquanto público-alvo, juntamente com o corpo técnico que tinha o doutor Walter e outros especialistas. Então, eles estiveram juntos nessa reunião, a deputada não pôde, que nós solicitamos a presença dela, mas, infelizmente, ela estava com outra agenda. Mas, só para poder deixar registrado que a conversa começou. e, em breve, nós teremos um grande evento onde todas nós vamos poder falar de frente para quem tem o poder da caneta, que será o Ministério da Saúde. E isso, gente, só vem reforçar a importância de quando nós temos mulheres ocupando espaço de decisão. Porque esse é um tema que nunca foi elencado, nunca foi colocado em pauta em nenhuma casa parlamentar. Eu quero ressaltar para vocês que nós já conseguimos implementar essa discussão em 24 assembleias. E no nosso município aqui de Belo Horizonte já existe, sancionado pelo prefeito, a lei que determina a primeira semana de outubro como a semana de conscientização, o que reforça a questão da nossa lei estadual para a criação do dia estadual. Porque esse não é um dia aleatório, não. Esse é um dia criado pela Organização Mundial de Saúde, dia 18 de outubro. Além de ser o dia do médico, é o dia internacional da menopausa. Então, a deputada que está aqui do nosso lado foi a única que teve coragem de abraçar essa causa, que teve a sensibilidade de abraçar essa causa. Uma pena que desistiu de ser prefeita, porque seria a minha candidata número um. Mas fique tranquila que a nossa discussão e junte-se a nós. Nossa associação chama-se Menopausa Feliz. Só se jogar no Instagram você vai achar com maior facilidade. E obrigada a todas. Ô, Adriana, desistir não é para nós, não. Nós só reposicionamos porque a nossa hora ainda vai chegar. Calma lá. Política tem dessas coisas, não é, gente? Bom, então vamos lá. Vamos render muito aqui. Ô, gente, olha, nós vamos fazer um combinado aqui. Graças a Deus, doutor, padre Agnaldo, aqui o nosso movimento é esse. É bom quando as mulheres querem falar. Isso é muito importante para todos nós. Nós temos muitas inscritas. Eu vou pedir todo mundo para fazer a contribuição, mas bem rapidinho, no máximo três minutos, que eu quero muito aproveitar o doutor Valdo, que já fez algumas inúmeras observações aqui para a gente concluir. Eu queria que vocês pudessem serem também prestigiadas pela conclusão dele, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito. Nós vamos fazer um combinado aqui. Ele tem cirurgia para atender daqui a um pouquinho. Então, vamos fazer uma fala séria que eu queria que ele fechasse, mas eu queria que todos vocês pudessem acompanhar e que ele pudesse também ouvir todas as colocações de vocês. Eu vou chamar mais duas pessoas, combinado rapidinho, em tempo. Na hora que eu fizer, assim, a gente encerra ali no microfone. Bezinha Soares e depois Ana Lúcia. Ana Lúcia vai falar, não é, Ana Lúcia? Ana Lúcia Dias. Já pode se organizar ali, Ana, por favor. Olá, boa tarde a todas e todos e todes. Eu sou a Bezinha, uma mulher branca, cabelos longos, pele com vitíligo, que me gerou uma osteoporose hoje aos meus 53 anos. Sou uma mulher menopausada também. E quero, antes de tudo, saudar a Ana Paula, minha colega de rede sustentabilidade. Parabenizar você pelos cinco meses que você fez esse trabalho aqui em BH, percorrendo todos os cantos da cidade, ouvindo as pessoas, para pensar um projeto para a cidade. e que, se Deus quiser, será implementado pelo candidato Rogério. Então, quero parabenizar por isso. Parabenizar por esse encontro, por esse movimento, de trazer esse tema. Eu vejo essa mesa, então, a gente tem aqui uma nutricionista, uma psicóloga, a sociedade civil, pela Associação Menopausa Feliz, a medicina, e três mulheres do parlamento. O parlamento municipal e o parlamento estadual. E isso é muito forte. As pessoas deixam a política de lado, mas é a política que resolve os problemas. A gente está vendo aqui o engajamento da deputada, trazendo essa pauta, que é uma pauta cara. Eu sou uma mulher privilegiada, tenho acesso a médicos, faço a minha reposição hormonal, tomo a injeção para a osteoporose, e tudo isso é caríssimo. É muito caro. Até para quem tem acesso. Imagina para uma mulher periférica como a Luciana. Eu fiquei muito tocada pelo seu depoimento, porque, de fato, a mulher fica paralisada. Vem a depressão, vem a tristeza. Isso quando ela não perde o emprego, perde a fonte de renda. Então, tudo isso é muito grave. Somos muitas. Se esse problema da menopausa fosse um problema de homem, ele já estava resolvido. A gente costuma dizer isso. Os problemas masculinos, eles sempre são resolvidos. E os problemas femininos, eles demoram a ter solução, porque justamente somos poucas nos espaços de poder. Então, por isso é tão importante esse movimento, esse movimento aqui na Câmara, liderado, essa comissão liderada pela Ana Paula, é a política que vai mudar isso. E a outra colega, agora não me lembro quem foi, que falou a importância de a gente saber em quem a gente vota, agora tem eleições municipais para a composição da Câmara de Belo Horizonte. Tem que tomar atenção com os candidatos e candidatas que estão preocupados em resolver o problema das pessoas, em especial o problema das mulheres. Então, é isso. Eu sou de São Paulo. Trago esse abraço aqui a vocês. e parabenizo mais uma vez por esse importante movimento que está acontecendo aqui. Muito obrigada, Bezinha. E, Bezinha, você batizou bem aqui, é realmente um movimento. A Adriana nos procurou. De fato, doutora Rafa, nós acolhemos ela dizendo que já bati em inúmeros gabinetes, mas ninguém me dá a oportunidade de conversar. E a gente bateu um papo, tomamos um bom café. E a gente começou um movimento, porque foi a partir dessa escuta, da apresentação desse projeto, que foi elaborado também por uma mulher, que é a doutora Rafaela, que está ali atrás. O nosso mandato é um mandato que tem uma presença feminina também bastante forte, que a gente criou e que foi ecoando aqui, ecoou em Belo Horizonte, ecoou em Matuzinhos, ecoou em Lagoa Santa, ecoou nas outras Assembleias Legislativas do Brasil, a partir dessa experiência. Então, de fato, é um movimento que vai fortalecendo cada vez mais o protagonismo das mulheres aí na política. Agora nós vamos ouvir a Ana Lúcia e, depois dela, a Miriam dos Santos. Gente, boa tarde. Meu nome é Ana Lúcia. Eu sou quilombola da comunidade de Quilombola Campinhos, município de Virgem da Lapa, no Vale de Aquecionha. Também sou estagiada no gabinete da deputada Andréa de Jesus. Ela, infelizmente, não pôde estar presente hoje, porque ela está fazendo essa audiência de instrução em casos de violência política de gênero que ela vem sofrendo, por conta de inúmeras repercussões e tudo mais. Então, infelizmente, ela não pôde estar presente, mas passou para mim, fez o pedido para falar para vocês aqui que a Comissão de Direitos Humanos também está aberta para a gente conversar um pouco mais, além dela fazer parte aqui da Comissão da Mulher. Fazendo a apresentação da deputada, vou passar agora para as minhas considerações também. Apesar de ser uma mulher jovem com 22 anos de idade, eu tenho tido atualmente um acompanhamento com o ginecologista, justamente porque eu tenho passado por vários trâmites. Então, ainda estou tentando descobrir o que de fato é, mas ela me passa a recomendação do uso do anticoncepcional. E é um pouco da minha pergunta que eu queria trazer aqui. Eu estou fazendo uso do anticoncepcional há quatro meses, mas é para mim fazer a continuação, para me tomar de modo contínuo, para não menstruar, porque eu estou com o risco de ter um cisto no ovário. Então, fazendo vários exames, buscando entender um pouquinho melhor sobre isso. Eu queria saber como que isso influencia também, como que eu poderia compreender melhor como que seria o meu climatério e a minha menopausa. São temas que são muito difíceis para conversar. A minha mãe, até hoje, ela ainda não está assim, ela é uma mulher jovem, tudo mais, mas ela também não passou por esse processo. Só a minha avó, que a gente tem de referência, e que depois ainda ela veio ter diabetes. Então, acaba que isso é uma questão que a gente não consegue conversar em casa. E você da roça, a gente acaba que é mais complicado ainda. Para quem tem acesso na cidade, às vezes a gente consegue fazer um diálogo ali, sobretudo para quem é juventude, de buscar ou ir em um posto de saúde ou pesquisar na internet, alguma coisa, mas para a gente que é da roça é muito mais difícil. Na minha comunidade não tem posto de saúde. Para a gente conseguir ter acesso à saúde, a gente tem que ir deslocar até a cidade. Se estiver chovendo, a gente não vai, porque não tem estrada. Então, são várias questões. E eu queria também compreender um pouquinho melhor, foi relatado aqui sobre o caso das meninas com 25 anos, mas eu sei que não tem dados, mas é até um instigamento aqui de deixar um requerimento aí na comissão para fazer com que haja uma pesquisa, de fato, a implementação de uma pesquisa para a gente conseguir ter a materialização dos dados das mulheres que sofrem com a menopausa. Sofrem assim o termo, desculpa, gente. Mas que passam pela menopausa precoce também. Eu acho que isso é muito importante e tá, tô terminando. Para a gente conseguir também compreender e conseguir conversar isso nos outros espaços. Porque, por exemplo, eu tenho um exemplo da minha família, da minha tia, que entrou na menopausa porque ela teve que retirar o ovário. Mas eu agora estou também aí nesse limbo tentando entender o que é que está acontecendo, o que é que eu tenho de fato, mas como que isso também pode infringir para mim e para as outras gerações que vêm depois. É isso, obrigada. Muito obrigada, Ana. A Ana faz a solicitação de requerimento. Queria pedir a nossa equipe para poder redigir. Só antes eu vou passar aqui para a Miriam, depois para a Valkyrie. Vou segurar o doutor aqui, gente. Só um pouquinho, doutor. Miriam e Valkyrie. Valkyrie, tá aí? Tá aqui, Valkyrie. Boa tarde, gente. Boa tarde. Então, eu quero falar aqui rapidinho, porque eu também sou uma mulher menopausada, mas eu vivo muito bem sem nenhum efeito os colaterais da menopausa. Eu sou fisioterapeuta e sou ozonoterapeuta e eu tenho um sonho, Adriana, de participar de uma associação para beneficiar as mulheres com menopausa, porque a minha experiência com as minhas pacientes na menopausa é maravilhosa, são maravilhosas. As minhas pacientes, assim como eu, são corredoras, têm muita disposição, não têm problema com humor. Então, assim, é muito bacana, porque o tratamento é muito efetivo com essas mulheres na menopausa. E eu quero me colocar à disposição, depois eu posso passar para a Adriana o meu Instagram, meus contatos, e, o que vocês precisarem, eu estou à disposição para estar ajudando essas mulheres, como a deputada disse, nesse movimento extraordinário. E aproveito para parabenizar vocês por essa atitude, porque isso é maravilhoso, porque eu vejo quantas mulheres sofrem lá no consultório, eu vejo que muitas mulheres chegam chorando e acham que não tem mais recurso. E nós começamos a tratar com a ozonoterapia e elas falam, Miri, isso foi um divisor de águas na minha vida, não tinha mais o que fazer. E a ozonoterapia, ela foi incluída no SUS, em 2018, e tem trazido um retorno, uma resposta maravilhosa aí na vida das nossas pacientes menopausadas. E é isso, gente, eu quero estender esse benefício a todas que precisarem. Muito obrigada, Miriam dos Santos, fisioterapeuta na saúde integrativa. Vamos agora ouvir a Valquíria Monteiro, que também é fisioterapeuta na saúde da mulher e lipidema. Boa tarde a todos. quando a Adriana citou que tinha uma associação presente aqui, a associação Lipidema Y, eu aqui. Alguém já ouviu falar em lipidema, por acaso? Aposto que não. Lipidema, gente, é uma doença que atinge quase que exclusivamente mulheres. porque 99% dessas mulheres são atingidas, 1% de homens. E quando foi citado aqui que não existe políticas públicas para mulheres, praticamente, que tudo de mulher é deixado, a colega disse que se sentiu invisível. Porque, gente, existe realmente um déficit em tudo que é ligado à saúde da mulher. sabia que pesquisas para medicamentos, pesquisas de doenças, não têm financiamento. Não têm financiamento, gente. Então, nós somos realmente relegadas a segundo plano. E estar aqui, a convite da Adriana para ver esse movimento em relação à menopausa, porque como foi que eu conheci a Adriana? gente, um dos importantes gatilhos dessa doença, pesquisem depois o que é lipedema para vocês entenderem, um dos importantes gatilhos da doença, lipedema é a menopausa. Várias mulheres se descobrem com lipedema, que é uma doença inflamatória da gordura, que faz com que você tenha o aumento simétrico dos membros, tanto superiores quanto inferiores, a menopausa é um gatilho. Então, você está passando por uma fase terrível de mudanças hormonais em que ninguém te compreende e ainda descobre uma doença que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é no SUS, ninguém sabe o que é particular, então, você se sente totalmente perdida. Quero convidar vocês a conhecer o que é lipedema e conhecer um pouco mais sobre saúde da mulher. É o recado que eu tenho para vocês aqui. Quero agradecer muito a deputada, agradecer a Adriana pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, Valquíria. Gente, eu queria registrar aqui a presença da vereadora Lilian França do município de Ouro Preto. Lilian, tomar assento aqui conosco com a mesa e agradecer a presença das pessoas que estão acompanhando a Lilian. Eles estão vindo do município de Ouro Preto, tiveram um probleminha na estrada. bater palma para ela, a gente até esclavore. Pedia a turma aqui para arrumar uma acomodação para ela aqui na mesa com a gente. Vereadora, eu vou passar mais algumas escutas aqui, depois eu passo a palavra para a senhora. Gente, brevemente, três minutinhos, Ana Evangelista e Aline Rizzi. Ana Evangelista, ela é fundadora das Indômitas Coletivo Feminista, também sempre presente aqui conosco nas audiências. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Ana Evangelista, eu sou fundadora das Indômitas Coletivo Feminista e gostaria de saudar a mesa na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira e da minha querida amiga Adriana e falar que é uma alegria estar presente nessa casa nesse mês de julho com tantas pautas importantes sobre as mulheres. Participei do seminário com a ministra Sida, depois o Júlio das Pretas que foi instituído pela PL Júlio das Pretas e agora uma pauta que nos é bastante cara que é o dia da conscientização, o dia estadual da conscientização da menopausa. Então, eu gostaria de falar que para a gente é muito importante entrar nessa casa, tratar os assuntos referentes às mulheres e falar que a gente está aqui para unir forças com os coletivos, com as deputadas e com todos, e com os homens também que nos são parceiros, para que a gente possa avançar na pauta específica para as mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Ana está lembrando aqui muito bem, gente, esse mês, de fato, é um mês muito importante, de grandes vitórias para nós, mulheres. Nós instituímos agora, através de um projeto de lei, um projeto de lei coletivo das nossas mulheres negras aqui da casa, instituindo o mês de julho como mês Júlio das Pretas para que a gente possa trazer também a evidência e todas as questões que perpassam a vida das mulheres negras aqui no nosso estado. Quero agora, vou passar a palavra para a Aline Rize, que é escrivante de polícia, da Polícia Civil, presidente do Instituto Amadas. Boa tarde a todas, todos presentes aqui nessa linda manifestação de mais um projeto para a mulher. Porque o que nós estamos vendo hoje, Ana, e você sabe, cumprimento a todos, na pessoa da deputada Ana Paula, que é uma amiga, que é uma mulher batalhadora pelos direitos da mulher, mas nós precisamos de mais Anas, nós precisamos de mais mulheres que efetivamente vão lutar pela causa da mulher. Porque nós também sabemos que tem muitas mulheres que estão entrando hoje, mas às vezes elas não estão captando e buscando as pautas que são afetas a nós, mulheres. Então, gente, eu sou presidente do Instituto Amadas, meu nome é Aline Riz, eu estou licenciada em virtude das eleições, agora, a vereança. E nós precisamos sim, sabe por quê? Porque tudo para a gente é muito difícil. Olha, todas as lutas são difíceis. eu estive em outra audiência pública também, Ana, aqui, e cada hora que eu chego em uma comissão da mulher em algum tema, nós sabemos que não tem no SUS, não tem na prefeitura, não tem no Estado, o atendimento, a classe, a categoria que tem 52% no Brasil inteiro, que somos nós, mulheres. Então, tem alguma coisa errada? Nós precisamos colocar o dedo na nossa ferida porque nós precisamos apoiar mulheres, nós precisamos trazer nós mesmas para o espaço de poder, para a política e entendermos que a política é que vai mudar tudo isso. E tudo que foi falado aqui está certíssimo. Olha, gente, eu estou muito feliz, a Adriana é uma grande amiga, e olha, Adriana, eu te falo novamente aqui, Ana, a outra audiência pública também que eu estive aqui, eu falei, gente, eu tenho alguma coisa errada, porque eu não fico sabendo de nada, mas porque realmente as informações não chegam até a gente. Então, eu, por exemplo, sou uma mulher de 43 anos, eu faço uso do DIU, então, eu parei de menstruar já tem muito tempo, desde quando eu tive meu segundo filho, e eu frequento meu ginecologista, mas eu também não sei se eu já entrei na menopausa, não sei. Então, isso aí, a gente tem que procurar e também a gente tem que sim procurar a política e apoiar as mulheres. Então, nós precisamos estar sim nos espaços de poder. Vânia, você falou certíssimo, a gente precisa saber escolher quem a gente vai colocar lá. E, principalmente, gente, escolher mulheres. Então, é isso o meu recado. Muito obrigada a todos. Um forte abraço. muito obrigada, Aline Rize, pela presença aqui conosco. De fato, gente, na última audiência, não estou lembrando agora, Rize, o que é que nós estávamos tratando, porque essa comissão aqui, você sabe, são muitos assuntos que a gente traz. E aí, ela fez exatamente essa fase. Gente, eu estou aqui impressionada, porque eu, que sou atuante, que estou presente aqui, também não sabia disso e estou sendo impactada por isso. E é isso que a gente faz aqui. Aline, e a sua fala só reforça a importância da atuação dessa comissão, que eu fico, sou muito grata, muito feliz em poder presidir. Bom, para encerrar, vereadora Lavínia Rodrigues de Oliveira, que está compondo conosco aqui a mesa, que também conseguiu levar esse projeto e já implementar no município de Lagoa Santa. Agradecer, Lavínia, pelo convite da audiência pública que você fez lá no município, que eu não consegui participar, porque ia trazer em função de votação aqui, para as suas considerações finais. Boa tarde a todos e a todas. Sou Lavina, mulher negra, mãe de três filhos, Douglas, Amanda e Anderson, casada, 30 anos com o mesmo parceiro. Eu sou a caçula de oito mulheres. Minha mãe casou com 16 anos, teve 13 filhos, e a menopausa, a questão da sexualidade, sempre foi um tabu. A gente que é da Rosco também, sou lá de Conceição do Mato Dentro. Hoje estou vereadora no primeiro mandato no município de Lagoa Santa, pautando a política pública para as mulheres. Sou servidora efetiva da rede municipal, sou de sindicato, então tem toda uma luta de trabalho. E é o meu contato também com a questão da menopausa, com essa pauta, porque a questão foi bem anterior, sempre aquele tabu, daquilo que você nunca pode falar, desse assunto. Mas também estive aqui no evento da Assembleia Legislativa com a Daniela, com a Ana Paula, e aqui tivemos contatos com a Adriana. E a Adriana falou, se apresentou enquanto associação da Menopausa Feliz, eu e Jane estavam no mesmo evento, e, a partir daqui, a gente começou a elaborar esse trabalho dentro do município de Lagoa Santa. Nós, lá em Lagoa Santa, também é a primeira vez, porque a gente tem três mulheres ocupando o plenário da Câmara, nós somos 15 vereadores e três mulheres. Eu sou a primeira mulher negra a assumir uma cadeira dentro do nosso município. E, quando eu levei essa pauta da menopausa, as pessoas assustam. Falar de menopausa na Câmara Municipal, que assunto estranho, os próprios vereadores, que assunto... E assim as pessoas começam a rir. Mas, hoje, a gente tem a lei instituída, a Lei 50.080, de 2023. Eu encaminhei um ofício para o nosso secretário de Saúde, na época, o Gilson Urbano, para que fizesse o levantamento dos dados, porque a gente não tinha os dados instituídos para poder falar um pouquinho e começar a pautar. Então, de 2021 até 2022, na maioria da sua faixa etária de 35 a 79 anos, mas, especificamente, até 59, a gente tem 128, os dados que ele apresentou para a gente, 128 mulheres na menopausa no município de Lagoa Santa. E aí, aqui também vou fazer um recorte. Alguém aqui, uma das mulheres que participaram, falou da questão de fazer a lei e depois não ter implementação. Mas aí cabe a nós, que estamos no legislativo, e nós, enquanto cidadãos, também de fiscalizar e acompanhar as legislações que tramitam na Câmara. A Lei de Diretriz Orçamentária, a Lei Orçamentária, todas têm que estar tramitando. A diretriz orçamentária nos municípios terminaram agora, porque os vereadores entram de recesso só após a votação. E a Lei Orçamentária, que vem até o dia 31 de agosto. Então, não existe política pública se não tiver dinheiro. Nós precisamos ficar atentos e atentas se isso está no orçamento. Porque nós vamos falar, vamos pautar, mas, se ninguém fizer previsão orçamentária para essa pauta para o ano de 2026, de 2025, nós não vamos ter política pública. Então, cabe a nós, estamos aqui pautando, fazendo a legislação, mas acompanhar também se isso vai para o orçamento. Se o nosso secretário de Saúde mandou na Lei de Diretriz Orçamentária, se ele colocou especificamente isso na Lei Orçamentária, que vai chegar até agosto. E eu fiz uma emenda impositiva, o valor é simbólico, no valor de 10 mil reais, mas para que o município de Lagosanta também pudesse dar visibilidade, fomentar através de panfletos, de reuniões. O recurso é pouco, mas não tinha nada de destinação. Então, era para que tivesse panfletos, folhetos, reuniões, que tratassem sobre a questão da menopausa, vitíligo, eu vi você falando sobre a questão da vitíligo, que são doenças que são diretamente ligadas também à questão da pessoa negra. Na Câmara, eu também sou procuradora da mulher, nós instauramos a Procuradoria da Mulher, para que pudéssemos pautar a questão da violência doméstica. Nós somos um município que está aqui no vetor norte e em grande expansão, mas nós temos um índice altíssimo de violência doméstica. E nós sabemos que a violência doméstica dentro da casa também está relacionada à questão do período da menopausa. É um dos períodos em que a mulher fica mais sensível, a libido dela diminui, e nem sempre o parceiro entende esse período em que a mulher está. Então, vale a pena nós fazermos o link da questão da violência doméstica com o período da menopausa. Então, aqui, agradecer à Ana Paula, parabenizar a Adriana, da Menopausa Feliz, com todo o trabalho, com todo o conhecimento, nós participamos aqui. Ela esteve presente na audiência pública em Lagoa Santa, que foi de extrema importância para que o projeto fosse aprovado. Nós participamos também em Brasília, eu, ela e Jane, quando foi proposto na Câmara dos Deputados, o projeto para que essa política fosse realmente implementada no SUS. Nós precisamos dela estar descrita no SUS para que a gente possa ter recurso, porque sempre quando eu liguei, ou ligava, ou conversava com o secretário de saúde, eu falava, Lavina, não tem no SUS. Lavina, isso não está descrito no SUS. Não dá para a gente fazer porque não está no SUS. Então, parabenizar toda a mesa, agradecer a oportunidade, não sei o nome de todas as pessoas que estão compondo, e a gente vê que a maioria delas mulheres nessa falta, nessa fase tão importante da nossa vida, que é a fase da questão do período da menopausa. Então, no mais, agradecer, parabenizar todas as pessoas que estão participando. A Adriana fez um grupo, e neste grupo, que tem acesso, que ela dá oportunidade às mulheres de gravarem vídeos simples e colocar, muitas têm a primeira vez que elas têm oportunidade de falar. E, quando ela vai apresentando, e as pessoas vão falando do sofrimento delas com a menopausa, de tudo o que elas já passaram na vida delas, a gente percebe o quanto, quando a gente tem uma sociedade organizada, uma associação, porque, às vezes, as pessoas ficam muito pensando que é só o vereador ou a vereadora, mas, quando a gente tem uma sociedade organizada e que sabe pautar e lutar por questões que são tão importantes, dá visibilidade e a política realmente acontece. Então, parabenizar, Ana Paula, fiquei muito triste de saber que você não vai continuar sendo a nossa candidata a prefeita, que eu já estava doida para fazer a sua campanha lá no Movimentar. Obrigada, gente, boa tarde, e obrigado pela oportunidade. Eita, Lavínia. É isso, Lavínia, mulheres negras no poder também fazem muita coisa acontecer. e a gente vai chegar lá. Calma aí, espera, gente. Bom, gente, eu vou passar a palavra agora para o doutor Walter, para ele fazer as considerações dele. Vou passar, viu, Lili, antes de você falar, que aí você também vai fazer uma apanhada aqui de toda a fala e você pega aqui o ritmo aqui da nossa audiência. Vou passar para ele fazer as considerações finais. Ele vai percorrer, perpassar aqui vários aspectos que foram apresentados. Antes, doutor, deixa eu só registrar aqui, gente, nós estamos com uma participação virtual bastante alta também. A gente trouxe aqui alguns comentários. Queria agradecer à Cláudia pela manifestação. Obrigada, deputada Ana Paula Siqueira, por sempre trazer assuntos importantes, ricos para nós, mulheres. A Pathy Caetano também. Esse debate é imprescindível. Ninguém fala adequadamente a respeito e ficamos como um barco sem rumo. Agradeço à Adriana, ao Projeto Menopausos Feliz, e a todos os participantes dessa reunião por abrir esse espaço para debate. A Ramira, também, olha que legal, gente, ela está em Goiânia, participando da nossa audiência. E também aqui nossa querida amiga Kyria, lá de Diamantina. Boa tarde, estamos presentes em Diamantina e na rede de mulheres do Alto Chequichonha, para onde vai o recurso arrecadado aqui com o livro da nossa querida Simone. Registrar também aqui a presença da Gleice Santana, advogada, que está aqui participando conosco. Agora, com a palavra, doutor Walter. Bom, eu acho que eu constatei tudo aquilo que eu imaginei que seria a importância dessa audiência pública. E do dia, não é? Realmente, assim, de uma importância do tema, do momento e das falas, todas elas extremamente importantes e que mostram a importância de fazermos movimentos como esse e de concretizar, e que não fique apenas no discurso, que as coisas sejam implementadas. Eu acho que isso necessita uma vigilância permanente. Então, acho que, repetindo, uma iniciativa extremamente importante, vocês estão de parabéns, Adriana e Ana. Bom, alguns temas que foram colocados aqui e que, analisando um pouco sobre todas essas falas. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é a questão da normatização da menopausa. No fundo, no fundo, o que acontece? Menopausa? Menopausa é uma coisa normal, menopausa é uma coisa natural. O que vocês estão falando de menopausa, gente? Para que isso? Larga de bobagem. Essa, normalmente, é a fala. E isso é fruto de quê? É fruto de falta de informação. A verdade é que a informação não chega nas pessoas, elas não sabem. Quando você chega a ela e fala que aquilo ali é uma questão médica, clínica, de carência hormonal, entre aspas, de uma doença, ela se espanta, quando não era para ela se espantar, porque nós não chegamos às pessoas levando as informações corretas. E aqui eu ouvi uma coisa muito interessante. Nós, mulheres... Poxa, nós, mulheres, deixa eu dizer uma coisa. Nem vocês, a maioria de vocês, sabe de fato o que é menopausa. Se vocês mesmos não sabem, não queiram que os homens saibam, a falta de informação, e a falta deles participarem disso, é motivada pela falta de informação a eles também. Até porque o impacto da menopausa é muito forte no homem. É muito forte no homem. O momento mais difícil da vida de uma mulher é a falência do seu ovário. E, na maioria das vezes, corresponde àquele momento muito susceptível de crises na vida dessa mulher. Normalmente, ela está passando por uma fase em que ela perde determinados atributos de beleza. Ela, na maioria das vezes, está com um relacionamento longo, cheio de problemas. Há a sensação do ninho vazio, porque os filhos começam a sair. Então, vejam bem, é um ambiente extremamente propício para desenvolver uma série de crises. E, neste momento, coincidentemente, acontece o quê? A falência do ovário. Falaram de que mulheres, quando entram na menopausa, tentam suicídio. Surpresa para a maioria de vocês, nenhuma para mim. Porque um dos principais hormônios que são produzidos pelo ovário, aliás, os dois deles principais, o estrogênio, que é aquele hormônio que dá à mulher a característica dela de calma, de tranquilidade, de comportamento feminino. Para vocês terem uma ideia, uma mulher, antes de entrar na menopausa, esse hormônio, quando ela ovula, está em nível de 500. Quando falha o ovário, esse mesmo hormônio vai para baixo de 10. É despencado. Além da queda abrupta desse hormônio, há a queda também da testosterona. Quantas pessoas acham que testosterona você vai dar para a mulher? Testosterona é o hormônio de um homem. Que coisa! Que falta de informação! Estrogênio e testosterona é o hormônio tanto do homem quanto da mulher. A diferença são as proporções. E cada um deles exerce uma função no corpo nosso. A testosterona é o hormônio que, por definição, gera a sensação de bem-estar. Então, se você tem um hormônio responsável por gerar uma sensação de bem-estar, e ele despenca, qual é o terreno que nós vamos encontrar? Extremamente fértil a depressão. Essa pessoa, e quanto mais jovem, pior. Porque me falaram aqui da menopausa precoce. Pelo amor de Deus, essa menina de 29, 30 anos, ela vai para o buraco. Ela vai para o buraco. É quase que se salvar a vida, devolver a ela. Mas o que acontece pela falta de informação? Sabe o que acontece? Ela é doida. O que vai dar para essa mulher? Antidepressivo. Sabe o que é antidepressivo? É droga. Só é diferente de uma cocaína, porque você pode vender a receitável, porque, nos princípios, são os mesmos. Gera dependência, você não vai conseguir conviver com ela, e você fica refém daquela droga. Quando o diagnóstico diferencial não é feito, o que você deveria estar dando para ela, o que é dela mesma, que ela deixou de produzir. Simples assim. Gente, repor hormônio é devolver à pessoa aquilo que, por um motivo qualquer, ou seja, cirúrgico, ou é pela falência do ovário, é por questões medicamentosas, eu estou devolvendo o que é dela, que ela está incapaz de produzir. É isso, é simples assim. E hoje, como também comentado aqui, Adriana, existem várias formas de reposição hormonal. O que não pode mais é se usar realmente um estrogênio conjugado, que é aquele que você falou, oriundo da urina da égua, porque também tinha uma máxima de dizer que a terapia tinha que ser natural. E aí, para poder fazer uma terapia hormonal natural, sabe o que se usava? O pre-marim, que vinha da natureza, da urina da égua, ou então um hormônio vindo das plantas. Eram os fitohormônios. Como se nós fôssemos plantas. Nós não somos plantas. O que nós temos que devolver para aquela pessoa é o hormônio que é dela, que ela deixou de produzir por um motivo ou outro. Na situação da menopausa, é pela falência da fábrica. Uma fábrica faliu, e praticamente ela é única a entregar um determinado produto, vai ter carência no mercado. É o que acontece com a mulher quando falha o ovário. E o que eu tenho que fazer? Uma forma muito simples. devolver a ela aquilo que o corpo não dá mais a ela. Aí tem sempre uma pergunta assim, sabe qual é? Por que as mulheres antigamente não precisavam de fazer terapia de reposição hormonal? Engraçado, por quê? Porque a expectativa de vida da mulher no passado era 50 anos, não dava. Se fosse por conta da natureza sábia, mais ou menos, essas mulheres não passariam por essa fase. Como eu falei lá atrás, quando não tínhamos acesso a uma série de progressos da medicina, as mulheres viviam 50 anos, correspondia, inclusive, à fase que falha o ovário. Então, não tinha o que repor. Mas hoje, a expectativa de vida é 85, é 90, como muito bem colocado pela Adriana, a maior parte da vida de muitas dessas mulheres será depois da falência do ovário. E a gente tem que devolver para elas aquilo que elas não são mais capazes de produzir, porque a menopausa não foi preparada, esse ovário, para elas viverem mais. E a terapia de reposição hormonal, vou repetir. Hoje, a gente faz reposição com hormônios exatamente iguais aos que são produzidos pelo nosso corpo. Além disso, um dos grandes problemas é o uso da via oral. Toda vez que você usa um hormônio pela via oral, obrigatoriamente ele passa pelo estômago e passa pelo fígado. Estão aí os principais efeitos colaterais do uso dos hormônios. Quando você usa uma via periférica, seja ela através de gel, através de implante hormonal, através de cremes vaginais, você não passa pelo fígado. E você terá, de fato, devolução daquilo que é seu. E aqui tem uma outra informação muito importante. Porque um grande mito é de que o hormônio dá câncer. O hormônio não dá câncer em ninguém. No caso da mulher, então, de forma alguma. Por quê? Porque uma mulher, antes de entrar na menopausa, quando ela está ovulando, o estrogênio, que é o principal hormônio dela, quando ela ovula, como eu falei, chega a 500. Quando ela vai para a menopausa, para baixo de 10. Quando nós devolvemos a ela, ele vai para 50. Eu preciso apenas de 50 para devolver todas as outras funções que não sejam reprodutivas. 500 é para ela ovular e engravidar. Mas a mulher não quer engravidar mais. Então, eu preciso apenas de 10% daquilo que ela produzia com 30 anos de idade. E se, por um acaso, com 500, porque a menor taxa de câncer de mama em uma mulher é abaixo, com 30 anos, a probabilidade de ela ter um câncer de mama é quase zero. Óbvio que existem, mas a probabilidade é zero. Então, se ele está 500 e ela não tem um câncer de mama, será que com 50 que eu vou dar para ela, aí que ela vai ter o câncer de mama? Assim, é quase como matemática, que 2 e 2 são 4, não leva o câncer de mama. Então, a terapia de reposição hormonal, atualmente, ela é feita de uma maneira muito segura. Eu vou comentar aqui para vocês rapidamente. Alguns anos atrás, saiu um trabalho chamado WHI. Esse trabalho foi um trabalho que lançou no mundo o conceito de que a terapia de reposição hormonal dava câncer. Esse trabalho fez um mal tão grande para vocês, mulheres, que vocês não têm noção. Esse trabalho fez com que o Fantástico publicasse e tivesse filas de mulheres nos nossos consultórios para poder dizer que não dava câncer de mama. A partir do momento desse trabalho, milhões de mulheres no mundo abandonaram aquilo que nós sabemos, o tão quanto faz bem as mulheres, desde que bem indicado, respeitando as contraindicações. Recentemente, agora, o mesmo WHI, passado mais de 15 anos, botou a mão à palmatória e disse que aquilo não era uma verdade, que poderia-se fazer a terapia de reposição hormonal. E aí eu pergunto, quem é que vai falar com esses infelizes do mal e da quantidade de mulheres que tiveram osteoporose, que tiveram acidentes vasculares, que tiveram uma série de depressão, que se suicidaram? Quem é que vai pagar por um trabalho tão irresponsável, com informações tão mal colocadas na mídia como foi colocado? Então, a questão da reposição hormonal, ela avançou muito, é muito segura, afirmo isso de uma forma categórica. Pode ter ação de hormônio com relação ao câncer, mas pode, mas em alguns tipos de câncer, não é em todos os cânceres, então, por isso que você tem que selecionar bem as pacientes que vão fazer essa terapia de reposição hormonal. Outra coisa que eu queria dizer é com relação àquilo que hoje se fala, que é a janela de oportunidade. Hoje se fala muito sobre isso. Eu, pessoalmente, acho que existe, sim, motivo para se tratar as mulheres antes delas terminarem as suas menstruações. Elas já começam a sentir. E traçando apenas como se fosse uma pequena aula que eu não quero me alongar muito. Eu comentei muito para vocês, o que faz hormônio, faz mal, não é o hormônio. O que faz mal é excesso de hormônio ou carência de hormônio. Uma mulher, e aí vai a questão da menstruação que você perguntou, as mulheres, quando estão no período de menácimo, que é o período reprodutivo, eu também já comentei, que o nível de estradiol chega a 500 quando ela ovula, é um nível extremamente exagerado. Aquele 500 de hormônio é para que ela ovule, para que ela engravide. Então, ela sofre uma enxurrada de hormônio naquele momento, só que a mulher moderna, ela não quer engravidar, ela quer postergar. Traça um paralelo com as mulheres antigas. As mulheres antigas tinham 15 filhos, 20 filhos, quanto mais você vai para um ambiente menos evoluído, vamos assim dizer, as mulheres tinham 15, 20 filhos, porque elas não ovulavam, engravidavam, amamentavam, engravidavam, amamentavam. Essa era a realidade das mulheres no passado. A minha própria avó teve 12 filhos. Hoje as mulheres não querem engravidar. Elas não querem engravidar, ao máximo, dois filhos, e olhe lá, três. Aí elas ficam sendo, tendo esse pico de hormônio, todo santo mês. E todas ou a maioria das doenças da mulher, do seu trato genital, da mama, estão correlacionadas à ação dos hormônios. Endometriose é uma doença estrógeno-dependente. Miomatose é estrógeno-dependente. Câncer de mama é estrógeno-dependente. Displasia na mama é estrógeno-dependente. Sangramento uterina normal é estrógeno-dependente. Eu podia ficar a tarde inteira aqui dizendo para vocês de um tanto de doença que é hormônio-dependente. Então, se você tem uma mulher que no período ovulatório chega a 500 desse hormônio, ela está muito mais susceptível a desenvolver doenças. Então, bloquear a ovulação dessas mulheres para que elas não tenham 500 picogramas todo mês, e aí é uma questão de excesso, protege essa mulher. Protege ela contra endometriose, protege ela contra o câncer de mama, protege ela contra a relação ao câncer do útero, protege. Acaba com uma série de sintomas. Então, a questão com relação a essa janela de oportunidade com relação a tratamentos hormonais, ou seja, na menacme, ou seja, na menopausa, não existe, porque a oportunidade do tratamento é quando começam a se manifestar sintomas. Aí eu ouvi dizer que alguém... Ah, eu não senti nada na minha perimenopausa. Ela não sentiu, porque ela não prestou atenção e ficou ligada apenas àquilo que se acha que é carência de hormônio, que é fogacho. Mas não é apenas o fogacho. Não é, não. Nós temos uma série, como alencado pela colega, de sintomas. E ela não está ligada nisso, porque falando para ela que menopausa é normal. Aquilo ali é natural. É da natureza. Então, ela não faz, ninguém fala e ninguém trata. Então, com relação à janela de oportunidade, minha gente, é isso. O último tema, suspender a menstruação, é a questão do lipedema, só para matar. Suspender menstruação, nós temos que entender uma coisa. Menstruar não é normal. O normal é não menstruar. Então, se uma mulher está no período reprodutivo, se não há uma ação do médico para criar um método anticoncepcional, seria como as mulheres do passado, se ela fosse da natureza. Ela iria ovular, engravidar, a não ser que tivesse doença, amamentar, voltar a ovular, engravidar, amamentar, e assim seria o ciclo da vida da mulher. O natural é ela não menstruar. Nós, médicos, criamos a menstruação da mulher. Porque o normal é ela não menstruar. Se ela fosse da natureza pura e única e simplesmente, ela não menstruaria. Ou então ela teria uma falha no poder reprodutivo dela. E, quando a gente fala hoje de menstruação no nosso tempo moderno, de fato, a maioria das mulheres que não evitam usam pílulas. E as mulheres que usam pílulas já não são naturais. As mulheres que usam pílulas, elas não menstruam por causa do regime hormonal da pílula. E, na hora que eu suspendo o hormônio dessa pílula, ela vai sangrar. Mas aquele sangramento é artificial. Fui eu que criei aquele sangramento de acordo com o ritmo de hormônio que eu dei a ela, médico. E você sabe uma historinha curta com relação a isso? As pílulas foram inventadas no meado do século XX, 1956, mais ou menos. Doutor Pink. Essa pessoa era muito fortemente ligada à igreja ortodoxa nos Estados Unidos. Naquele momento, a igreja era muito forte no mundo. Ela já é até hoje, mas, naquela época, muito forte, principalmente na igreja ortodoxa americana. Então, não poderia se criar nenhum método anticoncepcional que não fosse natural. Tinha que se fazer aquele método de avaliar muco para ver a hora da ovulação. Não se podia usar nada que não fosse natural. Então, para se desenvolver as pílulas, elas tinham que sangrar para ser igual a um ciclo normal. Então, o regime de hormônios dados e nos comprimidos, eles sabiam que, na hora que interrompesse o uso, ia descamar de uma forma que nós chamamos de descamação por privação, por privação do hormônio. Então, criaram a pílula para enganar os outros. E nós estamos, até hoje, a maioria das pessoas, por falta de informação, achando que a mulher que toma a pílula menstrua. Ela não menstrua, aquilo não é natural. Então, é um problema grave. E voltamos ao ponto inicial da nossa história. É desinformação. É pura desinformação. Então, acho que o trabalho principal a ser feito é um trabalho de informação. E vocês têm que trazer os homens para o lado de vocês, porque eles sofrem muito com tudo o que acontece com vocês na menopausa. Vocês ficam irritadas, vocês ficam difíceis de comer. Mas não é vocês, não. É a falta do hormônio. Então, eles precisam de saber, porque eles também não sabem. Como eu falei, se vocês, mulheres, não têm a informação como deveriam ter, você imagina os homens, e eles não estão nem aí. E o homem é homem, é machista, aquela coisa. Então, é isso. Eu queria, de fato, agradecer muito de coração o convite, a Dona Ana, a Ana Paula, aos colegas de mesa. Muito obrigado pela presença. Vereadores, deputados, uma alegria enorme estar aqui com vocês. Muito bem, doutor Walter. Obrigada aqui pela díficíssima contribuição. E agora eu vou passar para a vereadora Lilian fazer suas considerações. Lilian. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Agradeço a Deus a oportunidade de chegarmos aqui. Porque foi uma longa caminhada. Saímos de casa na parte da manhã ainda. Queria agradecer as colegas que se dispuseram a estar aqui conosco hoje. Veio de vários locais e vários municípios. Inclusive, nós temos aqui também a doutora Gleice, que é uma pré-candidata no município de Itabirito. Uma grande líder de movimentos femininos. A gente não teve o grupo de Mariana, porque hoje a Mariana está em aniversário de Mariana. Queria agradecer mais duas pré-candidatas que estão aqui conosco. A Josi e a Andréia. A Andréia também é defensora da área de saúde. E a todas as nossas parceiras que se dispuseram a vincar, somar nessa luta, que é a luta de todas nós. Queria agradecer à deputada Ana Paula pelo carinho, com a nossa pauta, com as nossas necessidades da mulher. Um carinho muito especial à Adriana. Eu falo que os nossos assessores já têm um carinho especial pela Adriana, porque ela é uma pessoa muito determinada. E, através desse vínculo, nós também já temos essa lei em Ouro Preto. E estamos organizando o nosso outubro, que é o mês que a gente vai trabalhar lá em Ouro Preto, essa saúde preventiva da mulher no envelhecimento. Então, deixo aqui o convite a todos vocês. Queria agradecer à minha colega aqui de plenário. Falou muito bem. Lavínia, se nós não tivermos o recurso garantido na LDO, não tem nada para nós. Então, queria pedir à Laura, agradecer à Laura que esteve disponível, está aqui conosco hoje. a Laura, nossa assessora, para nos ajudar nessa pauta lá. Queria também agradecer ao doutor Walter. Ele já precisou sair? Nossa senhora, que aula que ele me deu. Nada que ele falou, eu sabia. Queria agradecer aos homens que estão aqui presentes conosco, porque a gente precisa, como foi falado aqui na mesa, a gente precisa falar também para os homens, para os homens entenderem o momento das mulheres nesse período de envelhecimento. Recentemente, eu tive que ficar afastada do plenário, porque eu tive que fazer uma esterotomia. E nessa cirurgia, duas amigas minhas, mais novas do que eu, vieram a óbito nessa situação que a gente passa, sem saber do que está acontecendo conosco. Então, é a primeira pauta. Hoje, estamos tendo um marco histórico para a saúde das mulheres. Nós estamos trazendo essa realidade para o Estado de Minas Gerais. Nós estamos levando essa realidade para o nosso município de Ouro Preto. Estamos levando essa realidade, através da doutora Grace, para o município de Itabrito, amanhã em Itabrito, que já chega com essa lei também. Nós voltamos para casa maiores do que nós chegamos aqui hoje. e buscamos mais e mais vez e voz no que tange à saúde da mulher, principalmente no envelhecimento nosso, que é diferente, e nós precisamos de políticas públicas direcionadas a esse envelhecimento. Sem prologar muito, eu queria agradecer a oportunidade e pedir desculpa pela demora, mas muito obrigada. A gente que agradece, vereadora Lilian, pela oportunidade. A gente fez aqui um trabalho para que a nossa audiência pudesse aguardar a chegada de vocês, porque é muito importante para a gente. Vocês enfrentaram a dura realidade das estradas mineiras, dificuldade de chegar, problemas com obras. E a gente é muito sensível a isso, porque, para nós, nós sabemos o quanto é importante a presença das mulheres aqui, e o quanto é difícil a presença das mulheres aqui. Então, logo que a Adriana me falou, foi, Adriana, a gente não pode ficar esperando para fazer a audiência acontecer, mas nós vamos aqui com um jeitinho e vamos prestigiar as nossas colegas. Eu quero muito agradecer a presença de todos vocês. A gente não vai poder abrir fala para todo mundo. Estamos no finalzinho da audiência. Mas, assim, agradecer muito. A gente quer muito que o interior de Minas também abrace essa causa. E que bom que os municípios que estão aqui representados, Mariana, Itabirito, Taqui Ouro Preto, Sete Lagoas, Matosinhos, Santa Luzia, Belo Horizonte, Contagem, Lagoa Santa, São Paulo, Goiânia, que passou aqui com a gente. Que bom que a gente está podendo ecoar para tantos lugares que vão se inspirar nessas histórias aqui contadas, mas, principalmente, naquilo que é o princípio da política, que é garantir dignidade. Dignidade às nossas mulheres, dignidade à nossa população. E a gente vai fazendo essa transformação acontecer. A doutora Gleice me pediu a palavra. Doutora, um minutinho, naquele microfone ali no cantinho. A gente só vai pedir, reinterar, aqui nós temos um comunicado da Assembleia para a gente ter cuidado com as manifestações. Estamos em um período eleitoral, então, que ninguém faça aqui nem pedido de voto, nem manifestações com cunha eleitoral. Boa tarde. Boa tarde, bonitas e bonitos. Meu nome é Gleice, eu sou mais conhecida como doutora Gleice, na cidade de Itabirito. E eu tenho um programa na rádio e também pela TV que chama Ei Bonita. Por isso, chamo todos de bonitas e bonitos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade e agradecer a todas vocês que trouxeram essa pauta, principalmente você, deputada Ana Paula, uma honra te conhecer. Quero ter o prazer de ter uma palavra com você. Mas esta é uma lei muito importante. Sou advogada há quase 15 anos e habilito muito na área da violência doméstica. Essa é uma pauta muito forte. E a nossa colega, a vereadora ali, trouxe uma fala que me emocionou muito, porque ela deixou bem claro que esse é um problema que muito acontece e é onde acontece a violência doméstica dentro dos lares. E é a maior realidade. E, muitas das vezes, isso não é olhado com bons olhos, isso não é olhado, muitas das vezes, com o olhar que tem que ser olhado. Então, vocês, mulheres, que estão aí ocupando a bancada, são mulheres fortes, são mulheres que realmente vão fazer a diferença e podem contar com o nosso apoio, sim, para estar fazendo com que essa lei seja vigente. Até porque eu acredito que todas as leis que se somam em favor da mulher, isso nós temos, sim, que abraçar essa causa e fazer dela a diferença. Infelizmente, a cidade de Itabirito, nós não temos representante feminina ocupando a cadeira, mas nós temos voz feminina, sim, muito forte dentro da cidade. Sou ex-presidente da Comissão da UAB Mulher, e isso me deu a muita importância e a oportunidade de trabalhar com essas mulheres, principalmente as mulheres sob violência doméstica. Inclusive, deputada, eu fui, tive na coordenação do CREAS, não sei se a senhora conhece o CREAS, o CREAS é um trabalho muito importante, e o CREAS Itabirito, ele trabalha muito com as questões da violência doméstica. Então, que essa pauta que você está trazendo aqui é uma lei que, para mim, eu tive o prazer, a honra de quando a nossa vereadora Lília nos convidou para estar aqui presente, eu falei, eu não posso faltar, porque eu quero realmente dar minha contribuição, não só como uma pessoa da sociedade, mas como advogada me põe à disposição. Muito obrigada, bonitas e bonitos. Muito obrigada, Gleice, pela sua presença, pela sua contribuição. Queria registrar aqui, gente, nós estamos tirando aqui da nossa audiência dois requerimentos, um pedido de providência para que seja realizada a pesquisa acerca das mulheres com menopausa precoce, de modo a subsidiar ações e políticas públicas destinadas especificamente a esse segmento da população, de preferência em caráter preventivo e continuado, haja visto os diversos efeitos negativos que essa condição impõe às vidas físicas e psíquicas, consequentemente, muitos impactos nos gastos públicos com a saúde. Requerimento assinado, proposto para assinatura das deputadas Ana Paula e deputada Andréa de Jesus. E também estou fazendo um requerimento aqui, pedindo que seja encaminhada ao Ministério da Saúde, pedido de providência para que, no âmbito do Sistema Único de Saúde, seja disponibilizado às mulheres durante seu período de matéria e menopausa, amplo tratamento hormonal que contemple, quando necessário, a oferta de estrogênio, bem como progestânio, progestagênio, com o objetivo de promover a saúde das usuárias de modo pleno. Então, reforçando aqui... É importante colocar bioidência. Bioidência. Coloca aqui para mim, que a gente vai corrigir. Registrando aqui os requerimentos. Eu queria muito agradecer a presença de todas, de todos. Quero esclarecer que todas as manifestações e todos os registros dessa audiência ficam registrados aqui nos autos da Assembleia. Então, quem quiser reassistir essa audiência, fica disponível. Depois a gente pode encaminhar o link para vocês. Quero agradecer muito a mesa aqui. Agradecer Simone, Ramiele, vereadoras Lavínia, Lívia, Jane, doutor Walter, que pediu licença aqui para poder sair. Adriana, pelo belíssimo trabalho. Adriana, que a gente siga juntas nessa construção para efetivar as nossas duas leis. A lei propriamente dita, debatida hoje, do dia 18 de outubro. E aqui a gente pode concluir também, fica mais do que evidente a importância de instituir essa data no Estado de Minas Gerais. São todos esses impactos aqui relatados. E também a lei que propõe um programa, o programa Menopausa Feliz, no Estado de Minas Gerais, priorizando o atendimento às nossas mulheres. Cumprida, antes de fazer aqui o protocolo, quando eu encerrar aqui, gente, nós vamos descer, vamos fazer uma foto aqui, todos vocês aqui, para a gente fazer esse registro, essa data bonita, importante, emblemática. Acho que isso é muito bom para todos os registros, que depois nós vamos mandar essa foto aí para muitos lugares para as pessoas copiarem. Literalmente, eu gosto de ser copiada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, das convidadas, dos convidados, do público presente, de toda a equipe técnica da Assembleia, dos nossos mandatos, que fizeram possível toda essa atividade acontecer, dos nossos convidados. Padre Guinaldo, obrigado pela presença. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.